Olá, olá pessoal, aqui é o Maio Vergara, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série em inglês com filmes e séries. Pra começar, como sempre, eu quero que vocês escrevam quem já tá aqui na aula ao vivo, tá? Pra quem tá vendo a gravação não vai servir, mas pra quem tá vendo ao vivo, aqui do lado no chat channel, a gente tem um canal de bate-papo, né? Chat channel, chat box, chat, coloca no chat aqui do lado se você está ouvindo o meu áudio ou se está saindo claro, se tá tudo funcionando, só pra eu saber como é que tá o áudio, tá funcionando, manda aí a mensagem de você só pra gente verificar, fazer aquele teste técnico, chat, aquele teste técnico no início. Vamos ver o áudio, como está o áudio, como está o áudio, funcionando, funcionando, está no... Algumas pessoas falaram que tá baixo, mas deixa eu ver aqui, peraí, com o chat, aquele teste... Não, acho que não tá baixo não, não tá bom? Tá ótimo, né? É, eu verifiquei aqui também. Se aumentar vai explodir no ouvido de vocês, eu acho. Tá perfeito, acho que quem tá baixo é só aumentar o volume, só aumentar o volume, eu botar um fone de ouvido. Vamos lá então, vamos com o áudio assim. Pessoal, terceira aula, terceira aula da série em inglês com filmes e séries, então a gente tá... Alguns recados iniciais, recados iniciais antes da gente colocar... Recados iniciais antes da gente começar a nossa aula de hoje, tá? O primeiro recado é não esqueça de cadastrar na lista de e-mail e no canal no Telegram. Então aqui na descrição deste vídeo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário do vídeo, Se você tá vendo a gravação desta aula, tá? Aperta pause, dá um pause agora na aula, vai na descrição, pode tá aqui em cima, se você tá vendo no Facebook, pode tá aqui embaixo... Não, no Facebook é em cima, no YouTube é embaixo, ou no primeiro comentário. Vai ter dois links lá, um link pra você cadastrar na lista de e-mail e um link pra você entrar no nosso canal no Telegram, no Telegram. Telegram é igual o WhatsApp, só que é melhor que o WhatsApp, eu prefiro o Telegram. E aí você vai lá e cadastra na lista de e-mail das lives e no canal do Telegram, tá? Não deixe cadastrar, porque cadastrando você vai ser avisado nas nossas lives, das nossas aulas, você recebe o nosso resumão da semana no final de semana, então você vai receber, assim, uma tonelada de materiais, você fica sabendo dos nossos cursos também, quando tem turma nova do curso, você vai receber uma tonelada de material gratuito, tem o curso também, mas a maioria do material é gratuito, para você estudar e aprender inglês, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo aviso, segundo aviso, segundo aviso é o seguinte, né? O Mayro Vergara, muito importante vocês entenderem isso, o Mayro Vergara, o canal Mayro Vergara no começo, né? Era só eu, era o Mayro Vergara, porém, agora, aos poucos, Mayro Vergara, né? Vamos colocar aqui, ó, Mayro Vergara, isso é muito importante vocês entenderem, e, né, ó, eu vou dar os avisos aqui no início da aula, sempre tem alguém para falar, ó, Mayro, você tá demorando para começar a aula, eu sempre falo, pô, tem que dar os avisos, faço parte. Então, ó, Mayro Vergara, que era o canal, está se tornando, está se tornando, aos poucos, uma escola online de idiomas com vários professores. Por que eu tô avisando isso aqui? Só pra vocês saberem que aqui no canal, lá no Instagram, no nosso Facebook, no nosso site, em todas as nossas mídias, você não vai ver só o Mayro Vergara, porque o Mayro Vergara não é mais, eu não sou mais o Mayro Vergara, né? Eu sou, mas eu não sou, ou seja, existe a pessoa Mayro Vergara, mas também é igual quando você vai no McDonald's, né? Você vai no McDonald's, você não para pra pensar que o McDonald's é o nome de uma pessoa. Pois é, tinha um cara que chamava McDonald's, ele botou o nome no McDonald's, o nome dele, McDonald's. Ou sei lá, você compra uma bolsa, alguma coisa da Louis Vuitton, aquela marca de bolsa que as mulheres gostam, né? Louis Vuitton, Louis Vuitton é o nome de uma pessoa também. Então, a gente não pensa nisso, né? Que as marcas, muitas marcas são, você compra um macarrão, chama Renata, você não fica pensando, pô, Renata? Lembra do macarrão Renata? Eu não sei nem se tem ainda, faz tempo que eu não compro esse macarrão. Mas, Mayro Vergara está se tornando uma marca, tá? Então, por isso que você vai lá no Instagram, tem as dicas de pronúncia do Paulo Loblen, da nossa equipe. Tem os vídeos da Melissa, tem as aulas, terça-feira tem aula da Erika, quarta-feira tem aula da Erika, quarta-feira tem aula do Léo, quinta-feira tem a minha aula. Então, só pra vocês irem se acostumando, algumas pessoas comentaram sobre isso. Cadê o Mayro? O Mayro tá aqui toda semana, mas também tem outros professores, né? A gente tá até pensando em mudar pra Mayro Vergara Language School, ou, talvez assim, em inglês, ou Escola de Idiomas, Mayro Vergara. O Mayro Vergara é Escola de Idiomas. A gente tá pensando, tá? E aí, o terceiro aviso e mais importante de todos, prestem atenção, prestem atenção. Terceiro aviso e mais importante, eu vou até apagar os outros aqui, tá? O terceiro aviso é o seguinte, entendeu? Não é nenhum aviso, é o seguinte. Como funciona esta, tá? Esta aula, isso é o mais importante. Preste atenção, como é que vai funcionar essa aula, tá? Essa aula, o objetivo dessa aula é que você pegue uma cena de um filme que, normalmente, você não entenderia muito bem. Você estude essa cena, então, ó, nós vamos, né? Nós vamos estudar, nós vamos pegar uma cena de um filme, né? Que você não entende muito bem, né? Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Número dois, você vai estudar junto comigo, aqui, na aula. Você vai estudar junto comigo essa cena desse filme, essa cena, essa cena, né? A cena, vamos colocar a cena, né? A cena. E aí, três, o mais importante, depois que a gente fizer a aula aqui, você estudar a aula aqui. Não, outro dia, a galera tá falando pra eu soltar o cabelo. Não, daí vai ficar tudo muito louco, outro dia eu solto o cabelo. Você vai estudar junto comigo a cena, tá? Isso é o passo dois. Então, passo um, a gente vai pegar uma cena de um filme. Passo dois, a gente vai estudar aqui. E aí, passo três, você vai baixar, né, os materiais de estudo. Os links vão estar na descrição, tá? E esses materiais incluem o áudio, o áudio desta cena, tá? O áudio dessa cena. E aí, você vai baixar os materiais, materiais de estudo. Você vai baixar os materiais de estudo e você vai escutar a cena um milhão de vezes até ficar super fácil. É basicamente isso. Basicamente isso. Outra coisa que você pode falar também é repetir a cena em voz alta. Você faz o que você quiser. O que eu quero, eu não quero que vocês venham aqui ver essa aula e é tipo assistir o programa do Silvio Santos. Então, você fica lá assistindo e deu. Não. Você vai assistir, você vai aprender, depois você baixa o material e passa a semana inteira até a outra aula, tá? Escutando aquela cena um milhão de vezes. Você tem que escutar até você começar a sonhar com aquele negócio ali. E aí, depois, você vai começar a sonhar com aquele negócio, vai chegar uma hora que você vai conseguir repetir as frases, tá? Então, um milhão é um número, né, vamos botar entre aspas aqui pra galera não realmente tentar escutar um milhão de vezes, né? Vamos colocar assim, muitas e muitas, vamos colocar dezenas ou até centenas, tá? Centenas de vezes. Então, você vai escutar um monte de vezes até o ponto que você quase decorou aquele negócio. E eu digo pra vocês, vocês aí, quem fizer essa parada, vai aprender muito inglês, tá? Muito, 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 mas muito inglês. Agora, quem só vê a aula e já viu a aula, achei legal e deu, aí você não vai aprender tudo, porque o aprendizado real acontece aqui, ó, depois da aula. Aqui você estuda comigo, tá? Mas quando você, o seu aprendizado real é quando você pega o áudio e aí todo dia você escuta ele um monte de vezes, um monte de vezes, um monte de vezes. Como baixar o material? Está perguntando o Nismo. Você vai aqui na descrição, vai ter o link pra você fazer o download e aí você faz isso, ok? Talvez no futuro não seja sempre assim, né? Talvez no futuro, vocês vão ver como é que vai ser no futuro, entendeu? Talvez no futuro tenha uma taxinha, uma coisa assim. Mas por enquanto não é, por enquanto é grátis. Por enquanto é grátis, então vai estar na descrição. E não tem só essa aula, tem as aulas anteriores. Você volta no canal, lá tem a aula 1, tem a aula 2 e não tem só as minhas aulas. Tem a aula do Léo e da Érica e depois vai ter outras aulas de outros professores também. Então, sem mais enrolação, vamos para a aula. Vamos começar agora? Agora a gente já enrolou bastante, né? Agora a gente pode começar finalmente. Eu sei que sempre vai ter alguém que vai botar o comentário dizendo A aula começa num minuto tal. Eu sou muito grato por todo mundo que coloca o comentário. No YouTube sempre tem alguém. Quem quiser pular logo para o começo da explicação da aula, vai para o minuto tal. Então vamos lá. A gente vai estudar hoje este diálogo aqui que chama Joker Crashes the Party. E eu já vou falar o seguinte. O que é o Joker? O Joker é o Coringa. Quem já viu o filme do Batman. Inclusive é o Batman. O Batman é no Brasil, mas é o Batman. O Batman. O Joker é o Coringa. E aí, olha, o nome do diálogo é Joker Crashes the Party. O que significa isso aqui? Isso aqui significa, isso aqui ó, o Joker é o Coringa do Batman, tá? The Party é a festa. The Party, a festa. Esse Crashes aqui vem do verbo crash, tá? Crash, só que ele tá na terceira pessoa, né? Lembra aquela coisa? Tipo assim, você fala I crash, você fala you crash. Lembra? Isso aqui você deve saber que você aprendeu na escola, né? O verbo to be, as conjugações. Não é o verbo to be isso aqui na realidade. É o verbo simples. Mas basicamente quando você fala ele, ela, ou alguém, ou o Joker, ele, ela, o Joker, aí você tem que escrever assim ó, crashes, botar esse S no final. Na verdade é só S no final, mas devido a ortografia desta palavra, você não escreve assim ó, tá? Você escreve crashes. Mas isso aqui é o de menos, tá? Isso aqui é o de menos. O que importa aqui é o sentido disso aqui ó, crashes the party. Se você crash, né? Se I crash, né? Se você, ó, vamos, ó, you crash the party. Vamos supor que você falou assim, you crash the party. Ou, se for o Joker, é Joker, aí tá na terceira pessoa, crashes the party. O que que isso significa? Isso aqui, se você crash the party, você entra na festa sem ser convidado, tá? Então, crash a party é você entrar numa festa sem ser convidado. Simples assim, tá? Não precisa ficar se atentando a gramáticas e tudo mais. Então, quando tá escrito Joker crashes the party, quer dizer, o coringa entrou de penetra na festa. O coringa entrou, não é quebrar, tá? Esse crash aqui não tem nada a ver com quebrar, não tem nada a ver com carro. Porque tem crash também de batida de carro, nada disso. Isso aqui é uma expressão, né? Você entra na festa sem ser convidado. Você chega lá e puh, aparece na festa, né? Então, o Joker apareceu na festa. O contexto é o seguinte, tinha uma festa lá, mó chique no lugar. E o Joker, que é o coringa, é o penetra, né? É o penetra, né? É entrar de penetra, melhor. Vocês são o rei da tradução. Toda aula, alguém manda uma tradução perfeita que a gente nunca tinha pensado. Hoje foi a Luana Nunes, né? Joker crashes the party, é o coringa entrou, entra de penetra na festa, ok? E é isso que ele faz mesmo. Agora, vamos lá para... Cadê, cadê, cadê? Vamos lá para a nossa tradição aqui das aulas já. A gente vai assistir o diálogo. Deixa eu voltar aqui, ó, o Joker aqui. A gente vai assistir o diálogo. Eu vou tocar duas vezes o diálogo inteiro. Vocês vão escutar, vocês vão escutar, ver. E aí, quando você escutar, você vai prestar... Ver o que você entende. Eu não quero choradeira no chat. Ai, eu não tô entendendo. Ai, eu não entendi quase nada. Cara, é muito difícil você não entender nada. É muito difícil você não entender nada. Uma palavrinha você vai entender. E é isso que eu quero que você foque. Um grande erro aí, da maioria de vocês que querem aprender inglês, é... Você fica focando em tudo que você não entende, né? Você não tem que focar no que você não entende. Você tem que... Quando você vê uma parada em inglês, você tem que ver e tentar entender alguma coisa. E aí, conforme você vai estudando mais, você vai entendendo mais, ok? Então, vamos primeiro focar aqui. Vamos ver o quanto você entende. Depois que tocar o diálogo, escreve aqui no chat o que você entendeu. Se você entendeu só uma palavra, escreve a palavra que você entendeu. Mesmo que você não soubesse escrever, escreve do jeito que você acha que é. Se você entendeu frases, escreve uma frase que você entendeu, ok? Então, vamos lá. Os materiais estarão disponibilizados depois da aula. Eu vou colocar no... Na descrição do comentário. Eu acho que eu vou começar também a mandar os materiais para quem está na lista, tá? Vou botar no resumão da semana, talvez. Então, não esquece de cadastrar na lista. Eu já falei isso, cadastrar na lista aí no Telegram, tá? Depois eu vou botar os materiais. Não está ainda lá, tá? Mas não se preocupem. Agora foque na aula aqui. Depois eu mando por e-mail para quem cadastrou na lista. Aí cadastra na lista. Vamos lá? Ó, eu vou tocar aqui. Falem para mim se o áudio do diálogo está bom, tá? Ó, vou tocar. Tá, ó. Pessoal, eu toquei só um pouquinho. Só confirma para mim. Só confirma para... Ah, vou tirar... Ah, é! Luiz Guilherme! Luiz Guilherme! Luiz Guilherme, tira a cola. Tirei a cola, tirei a cola, tirei a cola. Tá? Como é que está o áudio? O áudio está ok? O áudio está ok? Do diálogo? Manda aí. Tá bom. Então vamos lá. Agora sim, ó. Concentração, hein? Para de escrever nesse chat maldito aí. Vamos escutar. Escuta, escuta. Está no máximo aqui. Vamos lá. Preste atenção. Boa noite, senhoras e senhores. Nós somos o entretenimento de hoje. Eu só tenho uma pergunta. Onde está Harvey Dent? Do you know where Harvey is? Do you know who he is? Hands up, pretty boy. Do you know where I can find Harvey? I need to talk to him about something. Just something little, huh? No. What's going on out there? Wait. Thank God you've got a panic room. Hey, wait. Oh, you've got to be kidding me. You know, I'll settle for his loved ones. We're not intimidated by thugs. You know, you remind me of my father. I hated my father. Okay, stop. Well, hello, beautiful. You must be Harvey's squeeze. And you are beautiful. Well, you look nervous. Is it the scars? You want to know how I got them? Come here. Hey. Look at me. So I had a wife. She was beautiful. Like you. Who tells me I worry too much. Who tells me I ought to smile more. Who gambles and gets in deep with the sharks. Hey. One day they carve her face. And we have no money for surgeries. She can't take it. I just want to see her smile again. Hmm? I just want her to know that I don't care about the scars. So, I stick a razor in my mouth and do this to myself. And you know what? She can't stand the sight of me. She leaves. Now I see the funny sight. Now I'm always smiling. A little fight now. I like that. Then you're gonna love me. Okay, okay, okay. Pessoal, tá? Eu vi que vários de vocês aí colocaram várias coisas no chat que vocês entenderam. Várias coisas bem legais. E mostra o que eu tava falando, tá? Não tem como você não entender nada. Alguma coisa você vai entender. O pessoal botou I had a wife. Look at me. Principalmente as frases mais curtas, né? Ficam um pouco mais difícil de entender. Mas muita gente colocou Ah, eu entendi. We are tonight. Depois eu não entendi a outra parte. Agora que a gente já viu o diálogo Ah, e um detalhe. Se vocês escutarem um barulho assim, ó Uma furadeira É porque o vizinho O energúmeno aqui do vizinho Não, o vizinho não é energúmeno. Sorry, vizinho. Vai que o vizinho tá vendo a aula, né? O meu caro, queríssimo, querido vizinho Ele tá fazendo uma obra aqui faz um ano. Então, de tempos em tempos ele começa a fazer uma furadeira aqui em cima muito louca E ele sempre faz no dia que eu tenho aula. Por algum motivo Eu não sei exatamente porquê Ele escolhe o dia perfeito. Mas, então, sempre Se você escutar uma furadeira É o vizinho, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente viu o diálogo, né? A gente vai estudar esse diálogo Por partes Não vai ser um estudo mega gramatical Cheio, não. Eu só vou mostrar o que eles estão falando Se precisar explicar Alguma coisa um pouco mais complexa Eu vou explicar E aí a gente vai escutar de novo E você vai ver Se o seu entendimento melhorou Primeiro de tudo Eu já digo pra você O seu entendimento vai melhorar Você vai entender mais Então, são três fases, ok? A primeira fase Você escuta o diálogo aqui Você entende mais ou menos, né? Mais ou menos A segunda fase Você vai estudar o diálogo E a gente vai escutar de novo E aí você vai entender mais, tá? Então, essas duas fases acontecem aqui na aula Agora, a terceira fase Meu amigo Você vai pegar esse diálogo E você, né? Você vai entrar na nossa lista de mente Vai mandar o diálogo pra você E você vai escutar isso aqui Um milhão de vezes Porque é na terceira fase Que você vai, né? Que você vai aprender Não é só vendo a aula, não Você tem que pegar E ir pra casa E passar aí Aí hoje você escuta várias vezes Amanhã você escuta várias vezes Quando alguém perguntar Ah, não, é Por que você tá maluco aí na sua casa Escutando esse diálogo mil vezes? Claro, eu tô estudando inglês E aí você vai ver que essas frases Quando você escutar mil vezes esse diálogo Essas frases Elas vão solidificar na sua cabeça Você vai lembrar dessas frases assim Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo E o seu inglês vai melhorar Muito mais do que você ficar estudando gramática, por exemplo Então, vamos lá Vamos pegar aqui E vamos fazer o estudo, tá? Ó A gente tem até os nossos timestamps Timestamps são as marcações do tempo Então a gente tem a marcação do tempo A gente vai começar Estudando aqui ó Do 0000 Que é o começo do diálogo Até o 42 segundos E aí quando a gente chegar no 42 segundos Vamos escutar de novo esse começo, ok? A gente vai colocar os materiais Não se desesperem Os materiais serão colocados Tá? A gente vai mandar por e-mail E vai colocar os materiais na descrição da aula Então vamos lá ó O joker, né? O joker, ele começa, né? Ele começa falando isso aqui ó Good evening, ladies and gentlemen Good evening, ladies and gentlemen Que significa boa noite, senhoras e senhores Você já deve ter ouvido falar isso aqui, né? Ele fala good evening Lembrando que boa noite no inglês é good evening, né? O good night Também tem o good night Mas o good night é que você vai embora Então você chegou no jantar Na casa do seu amigo Você chega e manda um good evening Isso é um boa noite Aí você foi embora Tchau, boa noite Aí você manda um good night Então como ele chegou na festa de noite Ele falou good evening E aí Ele falou ladies and gentlemen Gentleman Gentlemen Ladies and gentlemen Você já ouviu milhões de vezes isso aqui, né? Então Boa noite, senhoras e senhores E aí ele fala assim ó We are tonight's entertainment, tá? We are É a coisa mais óbvia do mundo, né? Nós somos Se você nunca tinha aprendido inglês na vida Você acabou de aprender o verbo to be Que pessoa que é essa aqui? Não sei Nós Eu não sei gramática Eu sou burro, né? Mas é nós É nós Nós é a segunda Eu? Tu? Como é que é? Primeira pessoa Ai, segunda pessoa Você Terceira pessoa Ele É nós É a primeira pessoa do plural Eu ou nós Deve ser isso Não sei Eu sou muito pouco de gramática Mas eu sei inglês Então Esquece tudo que eu falei agora E nós somos, né? We are Tonight's entertainment Tonight é hoje à noite De hoje à noite Tonight Entertainment Talvez Você já tenha visto essa palavra Quer dizer Quer dizer O entretenimento É até fácil de pensar, né? Entertainment É entretenimento E aí Está ligado aqui, ó Está ligado aqui Primeira do plural Vocês são Ah Nem vocês sabem, ó Alguém já falou Não, terceira pessoa Não, é primeira do plural É primeira do plural, né? Primeira do plural Aí é o seguinte É Eu aprendi isso na escola Muito tempo atrás, né? Hashtag Somos todos burros Não esqueçam Fernanda Borba Levantando a hashtag Novamente Somos todos burros Está vendo esse S aqui, ó Tonight's Tonight's Entertainment Está vendo esse apóstrofo S aqui, ó Apóstrofo S Isso aqui é pra Da ideia de posse, né? Da ideia de posse Então, por exemplo, assim Eu quero falar O carro do Mairo Nossa, eu estou com Desculpa Minha garganta está um pouco Vou tomar uma água aqui Então, por exemplo, assim, ó Tem o Mairo Quem que é o Mairo? Sou eu Meu nome é Mairo Não é Mário, tá? Eu quero falar O carro do Mairo Aí eu boto um apóstrofo E um S E boto o carro Mairo's car Isso é o carro do Mairo Então, este apóstrofo aqui Este apóstrofo aqui Dá a ideia de posse Então, ali, quando ele falou Tonight Que é hoje à noite, né? E ele falou Entertainment Que é entretenimento Então, ele falou O entretenimento De hoje à noite Então, ele botou o apóstrofo S Igual o carro do Mairo Mairo's car É o carro do Mairo Tonight's entertainment É o entretenimento De hoje à noite Ok? Essa hashtag Somos todos burros É a melhor de todas É porque a gente assume Que é burro E daí a gente aprende mais Então, ó We are Porque quem aprende É quem assume Que é burro Porque quem acha Que é inteligentão Não aprende É muito, né? Ah, eu sou inteligente, né? Aí o burro não O burro é esforçado Ele vai lá E no final O burro acaba aprendendo Mais que o... Não, eu também sou burro Somos todos burros Incluindo eu We are tonight's entertainment Nós somos o entretenimento De hoje à noite Ele falou isso We are tonight's entertainment E aí ele fala assim, ó I only have one question Eu só tenho uma pergunta Literalmente Eu somente Tenho uma pergunta É por isso que eu falo pra vocês Que não tem que ficar Estudando gramática Tem que só aprender A falar as coisas Porque, ó I only have one question É a coisa mais óbvia Do mundo Aprender essa frase Aqui em inglês, né? Eu somente Tenho uma pergunta Ou eu só Tenho uma pergunta I only have one question E aí ele pergunta assim, ó Where is Harvey Dent? Onde que tá O Harvey Dent? Harvey Dent é um cara Que ele tá procurando, tá? É um nome Harvey Dent Where is? Onde está? Então, ó Where, se você não sabia Onde? Onde está? Eu quero chamar atenção Aqui no nome do Harvey Dent Harvey Dent, tá? É o nome de uma pessoa Mas atente-se Atente-se à pronúncia de Harvey Por que que eu quero Que você se atente À pronúncia de Harvey? Tá vendo que Não é Harvey Porque você olhar assim, né? Tá começando a aprender inglês Você fala Harvey Harvey Não é Harvey É Harvey Então aí você fala Harvey É um I Harvey E por que que eu quero Que você se atente? Eu quero que você se atente É isso aqui, ó The Harvey Porque você vai lá E você vê essas palavras aqui Em inglês E aí você acha que você é o cara do inglês, né? Você manja de inglês Aí você fala assim, ó Como fala esta palavra aqui, Mairu? Esta palavra aqui quer dizer macaco, né? Macaco Esta palavra aqui quer dizer dinheiro E esta palavra aqui quer dizer chave E aí você pensa assim, ó É monkey Monkey E aí você fala assim, é money Porque assim, você pensa Harvey Monkey Money E key Tudo errado Tudo errado Por quê? Olha a lógica da parada Harvey Harvey Vi 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 Harvey Harvey, né? Aí Se isso aqui é har Opa, pera aí Se isso aqui Se isso aqui é harvey Como que é isso aqui? É monkey Não É monkey Então, ó Vi Harvey Monkey Monkey Não é nem mon, né? É man É um uh Monkey Monkey Key Monkey Esse aqui não é money, né? É money Então, ó Man Man Tem um n, né? Monkey Monkey Esse aqui é money Money Tá? Ó Então, esse aqui, ó É Pera aí Eu quero Não tá funcionando aqui Meu whiteboard Pra cá Venha pra cá Então, este aqui Eu vou tirar o significado Vocês já sabem o significado Este aqui É Monkey Monkey Este aqui É Money Tá? E esta aqui Que é a chave Não é key Não é key Tá? É key Tá? E esse aqui é Money Harvey Har Não é har Com r É har Harvey Harvey Monkey Money Key Tá? Então, jamais se esqueça Né? Que não é Harvey Não é monkey Não é money E não é key É Harvey Monkey Money É mais fácil de falar Money O Mickey Mouse O Mickey Mouse Não é Mickey Não é Vai lá Depois Vai no Netflix Acabou a bola Vai no Netflix Coloca o desenho do Mickey Em inglês Né? E começa a prestar atenção Você vai ver que eles vão falar Mickey Né? Mickey Eles não falam Eles não falam Eles falam tipo assim Ó Mickey Mickey Mouse Mickey Mickey Né? Mickey E aí ele começa a fazer umas perguntas Ela é muito louca lá pro pessoal Ele pergunta Do you know where Harvey is? Ó Então ó Do you know? Você sabe Tá? Eu quero que você Lê Se você não sabia Tá? Do you know? Know O verbo know Outro verbo importante Tá? Que a galera fala Isso aqui não é Que know Não é que know Que know Não é know Know Como é que eu pronuncio isso aqui? Know 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 Inglês adora fazer esses O I Quando tiver um I no inglês Um A Um O Você tem que Você tem que fazer A parada é comprida Então não é No 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 Não é O No Faz O Exagera No I A Então No E aí ele pergunta Do you Do you know? Né? Que é Você sabe Não sei o que Não sei o que Isso aqui é a forma de perguntar Você não precisa ficar aprendendo Como se usa o do Para fazer perguntas Só aprende que Do you know? É Você sabe Né? Do you know? Você sabe E você sabe o que? Where Harvey is Where is Harvey Dent? Onde está o Harvey Dent? Essa frase aqui Já virou óbvia Para você Né? Do you? Do you know? Você sabe Onde Harvey está? Né? Você sabe onde é que o Harvey está? Né? Você sabe onde é que o Mário está? Do you know where Mário is? Né? Você sabe onde é que o Almir Júnior Que está aqui no chat Falou Do you know where Almir Júnior is? Né? Você pergunta Do you know where fulano de tal is? Pergunta perfeita Perfeita E aí depois Ele vai fazer outra pergunta Que é Do you know? Né? Do you know? Você sabe Obviamente Do you know Who he is? Outra coisa óbvia Aí você vai na aula de inglês O professor passa duas horas Para ensinar Gramaticalmente não sei Como é que fala Né? O who Who é quem? 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 Who he is? Quem ele é? Who he is? Quem ele é? Do you know Who he is? Então é duas perguntinhas Do you know where Harvey is? Você sabe onde é que Ele fala bem rápido Vocês vão ver Do you know where Harvey is? Você sabe onde é que está o Harvey? Do you know who he is? Você sabe quem que ele é? E aí Quando chega aqui Muda a cena Né? Porque o foco aqui da aula É a cena do Joker Do Coringa Só que aí muda a cena Que o Batman chega lá Né? O Bruce Wayne E aí ele vai lá e rende o cara Essas coisas que estão escritas assim Entre Esses parentes É fora da cena Então eu não vou explicar muito isso aqui Só vou dizer o que ele fala rapidinho Tá? O Batman chega lá E o segurança lá O carinha do Coringa fala Hands up pretty boy É tipo assim ó Levanta a mão Menino bonito Né? Pretty boy é menino bonito Tipo bonitão Né? Levanta a mão bonitão Né? Hands up pretty boy Aí o Batman já dá um soco nele Já quebra a arma dele no meio E aí agora a gente volta pra cena do Coringa Que é o que importa Tá? O Coringa fala de novo Do you know? Ó Do you know? Você sabe Do you know? Where I can find Harvey Aqui já ficou um pouco mais complexo Né? Mas ó Onde Olha que coisa Onde eu consigo encontrar Na realidade não é complexo Na realidade é muito óbvio Né? Onde eu consigo encontrar Where I can find Onde Esse can A gente traduziu como Onde eu posso encontrar Né? É posso Mas é consigo Também Tá? Can é poder Poder no sentido de conseguir Tá? Então poderia conseguir Então ó Onde Where Onde I Eu E aí é I Né? Can Quem lembra que em inglês tem que fazer os I A O Where I can find Onde Eu consigo encontrar Harvey Do you know Where I can find Harvey Alguém perguntou assim ó Por que que não é Cadê a pergunta? Por que que não é Where is Harvey Né? Por que que é Ó Vamos voltar aqui Tá? Uma boa pergunta Tá? Nesta frase aqui ó Do you know Where Harvey is Por que que ele não falou Where is Harvey Porque é o seguinte Where is Harvey Isso aqui é uma pergunta Onde que tá o Harvey Where is Harvey Onde está o Harvey Isso aqui é uma pergunta Agora naquela frase ali A pergunta é Do you know Esta é a pergunta Né? Do you know Você sabe Você sabe Falar inglês Né? Você sabe como é que fala inglês Do you know how to How to speak English How to speak English É como falar inglês Então Você sabe como é que fala inglês Sabe falar inglês Do you know how to speak English Tá? Isso aqui não é uma pergunta Isso aqui é só uma Tipo uma afirmação É Do you know Por exemplo Você conhece ele Do you know him É Him é ele Tá? Quando é o objeto Você conhece ele Do you know him Então a pergunta já tá aqui No do you know Então depois do do you know Não é Do you know Where is Harvey Não porque Se fosse só É uma pergunta só Where is Harvey Onde que tá o Harvey Agora aqui Não é pergunta Então aqui é Where Harvey Is Né? Onde o Harvey está Isso aqui não é uma pergunta Isso aqui é o que ele quer saber Né? Do you know him? Eu quero saber se você Aqui é você Aqui o no é conhecer Aqui Você conhece ele Né? Você conhece É isso que eu quero saber Eu quero saber isso aqui Ó Né? E a pergunta é isso aqui Se você achou isso Um Se você Se você Se você Alguém tá perguntando Então por que que não é Do you know Where can I find Harvey Mesma coisa Ó Por que que não é Do you know Where Como é que é Can I find Harvey Porque se você Fizer assim Ó Deixa eu Deixa eu deixar mais Visível pra vocês Se você Fizer Assim ó Isso aqui ó Where Né? Tem um no aqui Que eu esqueci Where can I find Harvey Isso aqui é uma pergunta Isso aqui é uma pergunta isolada Ó Onde que eu Onde Ah meu Deus Bloco de notas Maldito Fique aqui no seu lugar É devido Né? Where can I find Harvey É onde consigo eu Encontrar o Harvey Isso aqui é uma pergunta Né? Onde que eu consigo Encontrar o Harvey Agora Quando você vai perguntar Você sabe onde que tá o Harvey Onde eu posso encontrar ele O do you know Já é a pergunta E aqui vem o que que você quer saber Eu quero saber Where I can find Harvey Né? Isso aqui é Isso aqui não é uma pergunta Fez sentido? Isso aqui é um pouco Isso aqui é um pouco Isso aqui é um pouco Com 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 É a forma de perguntar Você sabe onde é que o Harvey tá? E Do you know who he is? É a forma de perguntar Você sabe quem que ele é? E do you know where I can find Harvey é a forma de perguntar, você sabe onde eu consigo encontrar o Harvey? E aí, se você escutar, se você seguir o que eu falei pra você fazer aqui nessa aula, que é escutar um bilhão de vezes esse diálogo, você vai internalizar essas frases. E aí quando você for perguntar, você sabe onde o João está? Você quer achar o seu amigo João? Aí você vai falar, do you know where João is? Porque você já escutou isso um milhão de vezes. E aí vira óbvio pra você. Gente, escute aí. Eu aprendi isso com o Leonardo Leite, que dá aula na terça-feira. Ele falou assim ó, os alunos perguntam pra ele, professor, me explica como fazer a estrutura do verbo do present perfect simple, sei lá o que, parada mó complicada. E aí ele fala assim, ó, eu até posso explicar pra você. Por exemplo, eu posso explicar pra vocês porque que aqui é where Harvey is e não where is Harvey. Mas, isso não vai fazer você falar inglês melhor. Você não vai sair falando certo porque eu ensinei pra você a diferença de where is Harvey e where Harvey is, né? O que vai fazer o seu inglês ficar melhor é você escutar inglês todo dia e repetir essas frases e aceitar que elas são assim e só falar. Ah, eu falo assim porque eu sei que é assim. Entendido? Então ó, do you know where Harvey is? Do you know who he is? Isso aqui é ótimo, isso aqui é ótimo. Quem escutar esse diálogo um monte de vezes vai sair fera aí. Então, do you know where Harvey is? Do you know who he is? Do you know where I can find Harvey? Você sabe onde eu posso find, encontrar, tá? Encontrar, vamos subir aqui, ó. Você sabe onde eu posso encontrar, find o Harvey, tá? E aí o Coringa, o Joker, vai falar isso aqui, ó. Preste atenção aí, moçada. I need to talk to him about something Just something little Olha essa frase aqui, ó. I need to talk to him about something Eu preciso falar com ele sobre algo, tá? Ó I need O que é need? Precisar ter necessidade de algo Talk Falar Não é talk É talk É só um ó Não tem L O L some Talk Talk Tô ruim na garganta E não passa, velho Não passa Need Ter necessidade Precisar Talk Falar Him Neste caso aqui o him é ele, tá? Ah, Mário, qual que é a diferença entre him e he? Basicamente assim O he que é ele é o ele quando está fazendo Quer ver? Eu vou ensinar pra vocês em um segundo a diferença de he Porque a galera tá perguntando aí Isso aqui é lá outras coisas que Não, isso aqui vai ajudar Isso aqui vai ajudar He É ele Him Pô, também é ele Então qual que é a diferença? É assim, ó É assim, ó Preste atenção agora Eu vou explicar o que a maioria dos cursos de inglês demora três aulas pra explicar Eu vou explicar em um segundo Em dez segundos, ó He É o ele Quando o ele está falando Está fazendo a ação Ele gosta de fazer sei lá o que Ele E o him é quando ele está sofrendo a ação Quer ver a explicação? Cachaça com mel devia resolver Com certeza minha garganta Eu vou escrever a frase Ele fala com ele Ele fala com ele Este ele está fazendo a ação Este ele está sofrendo a ação Certo? Porque ele fala com ele O primeiro ele é o cara que fala O segundo ele é o cara que está sofrendo a ação Então você vai escrever He que é ele que está fazendo a ação Ele fala He talks Como é que é falar com? Talks to Talk to Falar com Só que é como um he aqui terceira pessoa tem que botar ICS Então Ele que está fazendo a ação Talks to Fala com Ele Aí é o ele que está sofrendo a ação Aí não é He talks to He He talks to He não existe He talks to Him Ele fala com ele Aprenderam? O Rick faz a ação O Rick sofre a ação É óbvio He talks to Him Ele fala com ele Acabou Simples Não tem mais nenhum mistério Não precisa ficar Isso aqui é o pronome objeto sei lá o que Entendeu? He talks to Him Tá? Acabou Acabou Mesma coisa se for Se for Se for She Ela Ó She Ela Ela Talks to Como é que é O ela que sofre a ação? Her She talks to her Ela Fala Com Ela Ela fala com ela Só que essa ela aqui é o que está sofrendo a ação Então tá Só pra vocês não ficarem É coisa óbvia É coisa óbvia Então é o seguinte Voltando pro texto I need to talk to him Eu preciso falar Precisar falar Need to talk to him Eu preciso falar com ele Tá? Eu preciso falar com ele About something Sobre algo Tá? Também é óbvio aqui ó Sobre algo I need to talk to him about something Eu preciso falar com ele Eu preciso falar com ele Sobre algo Just Something Little Just é simplesmente Somente Né? Something Little Só Ao pé da letra Essa frase aqui é o pé da letra Essa frase aqui é o pé da letra É Simplesmente algo pequeno Ou seja Essa é uma coisinha Just something little Só uma coisinha Só uma coisinha Só uma coisa pequena Só uma coisinha Entendido? Então ó I need to talk to him About something Just something Little Tá? Mairos Será disponível Será disponibilizado Este bloco de notas Para download Vamos disponibilizar Também as notas A gente tem um arquivo A gente tem um arquivo Que é Só das notas Da aula Com explicações A gente vai disponibilizar Também No final da aula Eu vou falar mais Quando acabar a aula Fica comigo aqui Até o final Porque no final da aula Eu vou falar um pouquinho mais Sobre como vocês podem Ter acesso a todo o material Como é que vai funcionar A gente tá fazendo Um modelozinho assim Vocês vão poder ver As aulas ao vivo Vocês vão poder baixar Os materiais No final da aula Eu explico tudo E aí Um cara fala Não Para ele Não E aí a gente chega No 0042 Vamos escutar O diálogo agora Vamos escutar Eu vou tirar aqui a cola E a gente vai escutar Até essa parte aqui E aí Depois de escutar Vocês escrevem aí no chat Se vocês entenderam Mais Do diálogo Tá? Vamos lá Vamos lá Let's go Let's go Let's go Vamos lá Se vocês escutarem As crianças gritando É porque eu trabalho em casa Home office E meus filhos estão de férias Então eles estão aí Mas eles estão fazendo silêncio Mas vai que Às vezes eles entram em pânico Vamos lá Até o 42 Agora pare de olhar O maldito chat E prestem atenção Prestem atenção aqui Tá? Opa Vamos lá Vamos lá Let's go Good evening Ladies and gentlemen We are Tonight's entertainment I only have one question Where is Harvey Dent? Vamos tocar mais uma vez You know where Harvey is? Do you know where he is? Do you know where I can find? E aí? Entenderam mais? Cadê? 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 Cadê o chat? Pra ver se vocês entenderam mais Where is Harvey? Deu pra entender tudo dessa vez? Muito bom Vamos ver Escreve aí pessoal Entendi Já vi várias vezes esse filme Inevitável Eu não entendi 100% Tá? Então ó Espero que vocês tenham pego mais Agora começou a chegar o chat Entendi muito mais Nossa Entendi muito melhor Bem melhor Né? I wanna know Where Harvey is Tá? Tem uns detalhezinhos Que eu peguei aqui também Só mostrar pra vocês Ó Ó Vou mostrar aqui ó Ó Quando ele fala a palavra Entertainment Né? Entertainment Pô, a galera entendeu mais mesmo né? O chat tá bombando Entertainment Tá? Essa palavra aqui Entretenimento Entertainment Se você olhar a pronúncia dela Né? Se você olhar a pronúncia dela Olha aqui ó Enter Seria né? A pronúncia Enter Entertainment Só que ele meio que não fala esse T aqui Ele fala Entertainment Como se fosse o Ener 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 Então ao invés de Entertainment Ele fala We are tonight's Entertainment Ener Esse fenômeno Que as vezes do T desaparecer Acontece em outro Quer ver ó Olha só Vou tocar de novo Preste atenção no Entertainment É no 10 segundos Você vai ver que ele fala Entertainment Ener Ener Sem o T Ele fala Entertainment Entertainment Olha só Ele não fala Enter Ele fala Entertainment Tonight's Entertainment Entertainment Né? Isso aqui acontece Esse 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 Entertainment Acontece por exemplo Em algumas outras palavras É a palavra Entrevista Né? Interview Em geral esse T desaparece Igual ó Entertainment Ele falou Entertainment Entertainment Isso aqui vira Interview Interview Some esse T Interview Tem a palavra também É... Não, não É... Não é essa palavra não É... Advantages Né? A palavra Advantages Advantages Tipo o canal lá do Small Advantages Do Gavin Né? Você vê que esse T Meio que some Em vez de Advantages Advantages Fica Advantages Advantages Então aqui ó Advantages O T some Interview O T some aqui também Fica Interview E no Entertainment Você vê que ele falou Entertainment Entertainment Né? Internet Também né? A palavra internet 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 Né? Esse T às vezes some aqui ó Internet Internet Em vez de Internet Né? Internet Tá? Então tem várias palavras O pessoal tá falando várias Que acontece isso Então um detalhezinho Tinha outro detalhe Que eu tinha visto também Bem interessante Acho que era Tinha algum mais um Não acho que era Era só Era só isso Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Tem mais duas partes Tá? Aí o Batman vai entrar lá Tem a parte do Batman Né? Que o cara pergunta pra ele What's going on out there? O que que tá acontecendo lá? Aí ele chama Wayne Que é o Bruce Wayne Nessa parte a gente não vai entrar É que a gente tá focado No diálogo do Joker Né? Mas a mulher fala Ah thank god you've got a panic room Ainda bem que você tem Uma sala do pânico Tipo uma sala onde você entra Se dá problema Pelo menos eu acho que é isso Que é uma panic room Né? E aí ela fala Peraí Você deve estar de brincadeira You've got to be kidding me Isso aqui É... A gente não vai focar Tá? Porque é os diálogos fora da cena Vamos focar aqui No Coringa Tá? Então vamos continuar Aí ele olha pro cara Ó Ele olha pro cara E fala o seguinte You know Esse you know É aquele Sabe 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 Tá ligado Não dá nem pra traduzir You know Sabe I'll settle For his loved ones Ele fala isso aqui I'll settle For his loved ones Esta frase aqui Preste atenção Acho que é uma das frases Mais complicadinhas Mais complicadinhas Dessa aula de hoje Ele fala I'll settle I'll settle Settle for His loved ones Qual que é a moral aqui? Tá? A moral é o seguinte Primeiro I'll É I will Tá? Contraído Então você pega esse I will I will É o futuro É eu vou Né? I will Study Eu vou estudar I will Dance Eu vou dançar I will Qualquer verbo depois é Eu vou fazer isso Tá? Pronúncia I'll Em vez de I will Você fala I'll Né? I'll Eu falo I'll Tem gente que fala mais I'll Né? Tipo I E o L I'll I'll Eu gosto de falar I'll Né? I'll Eu falo I'll Em vez de I will I'll Eu vou Então isso aqui é o eu vou Que é o I will Aí tem o settle 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 Fala settle for His loved ones Bom Que que é His loved ones? His Significa dele Dele Do Harvey Dent Porque ele tá procurando o cara Então como é que você fala dele Daquela pessoa His Tá? Então eu vou até quebrar aqui His Se a gente fosse traduzir o pé da letra Né? Dele Loved Loved Cuidado pra não falar love Não é love A palavra Essa palavra aqui Não é love Tá? Não é love I love you É Love Opa Escrevi errado Cadê? Love 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 E aí se você botar o ed no final aqui O d no final Loved Tá? Loved Então His Loved Se love Love Não é love É amor Loved Neste caso São Amados Queridos Tá? Amado Querido Loved Querido Querido no sentido de amado Ones É literalmente uns Né? Ao pé da letra Dele amado uns O que que é dele? Dele querido uns Dele amado uns O que que é isso? Esse uns Quer dizer pessoas Tá? Então dá pra entender, né? É meio óbvio Né? O dele querido uns São os uns Ou seja As pessoas Amadas Dele, ou seja Chegar no settle Primeiro eu queria que vocês Entendessem isso Entenderam? Né? Os entes queridos dele Agora Isso aqui O all Né? Eu já expliquei pra vocês Que isso aqui é I will Né? Que é basicamente Eu vou Né? É o futuro Né? E aí a gente tem o settle for O que que é o settle for? Settle for É Settle for Isso aqui é um tipo Um phrasal verb É um verbo De Basicamente é um Basicamente você tem que entender isso aqui Como se fosse um verbo Settle for Settle for Isso aqui É você Isso aqui significa Se contentar Com Se contentar Com Alguma coisa Ou Estar Satisfeito Com Não é É se contentar Porque assim Você queria uma coisa Mas você não vai conseguir essa coisa Então você tá Não, mas eu me contento Com algo menor Sabe? Você não conseguiu o que você queria Mas você tá Tá de boa Com isso aqui Então ele fala I will Né? All Settle for Ou seja Eu vou Me contentar Tá de boa Eu aceito Eu vou Settle for Vou me contentar com His loved ones Com os entes queridos dele Fez sentido? Se fez sentido Coloca no chat Que fez sentido Tá? Não é É se contentar Não, não É tipo aceitar Você aceita algo menor Do que você queria Então All Escreve no chat Vocês entenderam All Eu vou Settle for Eu vou me contentar com His loved ones Os entes Os seus entes queridos Né? Os entes queridos dele Fez sentido? É bem óbvio All Eu vou Settle for Eu vou me contentar com His loved ones Com os amados dele Né? Se você parar de pensar na tradução E tentar simplesmente entender Como é que a coisa funciona em inglês Vai facinho Né? Então o que que acontece? Chega um cara e fala pra ele assim Ah não, não Sai daqui coringa Aí o coringa olha assim pro cara E fala assim You know You know, sabe I'll settle for his loved ones Né? Eu me contento com os amigos dele Com as pessoas que ele gosta Ou seja, o coringa já tá mentendo uma moral Né? Já tá mentendo uma moral no cara Não, não Ah, então o Harvey Dent não tá aqui Então eu vou pegar você Você que é amigo dele Eu vou pegar você então Né? Eu tô me contento com você É isso que ele quer dizer Né? E aí o carinha lá O carinha acha que é boladão Né? O carinha vai falar assim We are not intimidated by thugs Né? Isso aqui é óbvio É we're not Né? We're not We're not Isso aqui é a contração de We are not Nós somos não Ó o pé da letra Né? Nós somos não Ou seja, nós não somos Né? Nós não somos Né? We're not We're contraído We're é we are Nós somos não Ou seja, nós não somos Nós não somos We're not intimidated by thugs O que que é thugs? Thugs Tem que fazer o TH Thugs São bandidos, tá? Um thug É um bandido Thugs São bandidos E aí ele fala Intimidated by thugs Nós não somos intimidados por bandidos We're not intimidated by thugs Tá? Super fácil We're not Nós não somos intimidated by thugs Intimidados por bandidos Né? E aí o coringa fala de novo You know? You know? Sabe? You remind me of my father Você me lembra do meu pai Dois detalhes aqui Dois detalhes aqui You remind me of Né? Como é que eu vou pensar? Primeiro é o seguinte Remind Tá? Remind Né? É... Aqui ó Na realidade é Remind of Tá? O que que é remind of? Remind of basicamente é Fazer lembrar de Tá? É diferente de remember Tá? Remember É tipo assim Quando você lembra de algo Né? I remember When I was young I used to play in the yard Sei lá Entendeu? Eu lembro quando eu era criança Daí é Remember Quando você lembra de algo Tá? Agora Remind Né? E principalmente remind of Alguma coisa Tá? E cuidado no No of Aqui Todo mundo fala off Né? Essa palavra você fala off Off Não é off Tá? Essa palavra aqui Não é Né? Que é o de O do O da Não é off Isso aqui é Of Of Então remind of 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 Na realidade Off não existe Tem off Off É quando é assim ó Com dois F Tá? Sabe quando a luz Da sala Tá ligada ou desligada Pode estar ligado ou desligado On On and off Ligado e desligado On and off Isso aqui é off A Furadeira Furadeira maldita começou Vizinho Que não deixa da aula Tudo bem Não vai atrapalhar Tá? Ligado e desligado Isso aqui é off Agora esse aqui Que é o de O do O da Não é off Tá? É of Então Remind of É fazer lembrar De alguma coisa Então assim ó You Presta atenção You remind me of Você faz com que eu me lembre de Você me lembra de Você me traz a memória Tá? You remind me of Você me lembra de Não é que ele foi lá Eu lembrei de não sei o que Não Você faz com que eu lembre de You remind me of You remind me of My father Meu pai Entendido? A furadeira Exatamente A furadeira está on Ela estava off Com f no final Agora a furadeira aqui em cima Maldita Está on Tá? Of E esse vizinho É remind É fazer lembrar Remind é fazer lembrar de Quando você fala assim Cara, você me lembra do meu pai Ou seja Você faz com que eu me lembre You remind me of my father Não é you remember Of my father Não, you remember É você está se lembrando de algo Né? You remember Você se lembra Agora you remind me Ó, portanto tem um me aqui Ó, né? You remind me Você faz com que eu me lembre Of my father Do meu pai You remind me of my father Você me lembra Ou faz com que eu me lembre Do meu pai Ok? E aí ele diz assim I hated my father Né? Eu odiava o meu pai I hated Hate é odiar Hate Aí bota um D no final Hated I hated my father Eu odiava o meu pai E aí ele está lá Metendo a intimidação, né? A intimidação do cara E aí a outra A mulherzinha lá Fala assim Ok Stop Tipo assim Ó, tá bom Para aí É literalmente Tá bom Para aí Para aí Um detalhe no ok Tá? Que você pode escrever assim Ou você pode escrever assim Tá? Detalhe Preste atenção Nós brasileiros A gente fala A gente fala Como é que a gente fala? Ok É, a gente fala ok A gente fala ok 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 Mas a pronúncia certa Não é ok Lembra que eu falei Que no inglês tem que falar O I A Tem que falar o o Então isso aqui é Ok Né? Ok Ok Então quando você for falar Em vez de falar ok Ok Que a gente fala Tenta falar Ok 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 Tá? Não é ok 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 Não Ok Ok Né? Ok Por que que hated Olha só Tá? Vocês entenderam ok Eu vou responder uma pergunta Do conservador pragmático Que perguntou aqui Por que que hated Não é odeio aí? Esta pergunta é ótima Essa pergunta é ótima Por que que o hated Não é Odeio? Né? Por que que não? É porque assim O que que passou na cabeça Do conservador pragmático? Ele pensou Hate É odiar Hated É o passado de odiar Então é É eu Não na realidade A pergunta é Por que que é odeio? Né? Tá Seguinte Hate Eu vou explicar um negócio Para vocês Hate É o verbo Odiar Se você falar Eu odeio Você vai falar I hate Né? I hate É eu Na realidade Eu entendi que essa pergunta Era outra coisa Mas agora eu vou usar Essa entendimento falha O meu Para explicar para vocês Tá? O que eu quero explicar É eu odeio I hate Eu odeio Né? I hated Com D no final Bota o Dzinho aqui Para fazer o passado I hated É É o passado Ou seja Eu odeio Eu Diei Eu odiei Eu achei que essa pergunta Era por que que não é Eu odiei? Né? E aqui o que importa É o seguinte Tenta entender em português Ele falou I hated Em português não Tenta entender em inglês I hated My father Então é Eu odeio Eu odeio Meu pai Eu odiei Meu pai Ou eu odiava Meu pai Tanto faz Tanto faz não A diferença entre Eu odiei Meu pai Ou eu odiava Meu pai Que aqui a gente traduziu Eu odiava Meu pai Isso aqui é só o jeito Que a gente traduziu Tá? Eu odiava Na realidade eu achei que você tinha perguntado a diferença entre Odiava E eu odiei Né? Isso aqui é só a tradução É só como a gente escreveu aquele sentido Em português O que importa é você entender o que ele tá dizendo Em inglês Então ele falou assim ó You remind me of my father Você faz com que eu me lembre do meu pai I hated my father Né? Eu odiei meu pai Ou eu odiava meu pai Né? Ele tá contando uma coisa que aconteceu no passado Como você vai traduzir não importa Então tenta sempre focar no inglês Tá? Mesmo eu ter entendido a sua pergunta É Eu odiava Porque a gente fala em português É eu odiava Né? Odiava Não se atente na tradução Se atente no inglês Entenda Esqueça Eu odiava Eu odeio meu pai Eu odiei meu pai See? I hated my father Você tem que pensar no inglês I hated my father Ok? Aí a mulher fala Ok, stop Para aí E aí ele olha pra ela Ele olha pra ela e fala assim Well Well é tipo Bem Né? Hello beautiful Olá beautiful Olá linda Né? I hated Confundi a I hated Well Hello beautiful A gente fala Ah Esse well é quase um Ah Né? Traduzido como bem Hello beautiful Beautiful é linda Bonita Olá linda Né? E aí ele fala assim Ó You Essa frase é legal também You must Meu Deus furadeira maldita Dos infernos Mas tudo bem You must be Harvey's squeeze Você deve ser Dois detalhes aqui nessa frase Muitíssimo importante Tá? Aqui ó You must be Você deve ser Tá? Ah Mas como é que se usa must? Como é que se usa be? Não importa agora Só importa que você aprenda aqui You must be Você deve ser Só aprendi isso You must be Você deve ser Harvey's squeeze Harvey é um Harvey, né? É um Harvey O que que é squeeze? Tá? Squeeze Tem um verbo que é squeeze Que é você pegar uma coisa e apertar Assim Squeeze É apertar Mas aqui não é squeeze Squeeze Nem eu sabia isso Tive que pesquisar Squeeze nesse caso Significa namorado Ou namorada Né? Namorado Ou namorada Squeeze Tá? Então E aí bota o apóstolo FUES Que vocês já aprenderam aqui Pra dar pose Pra dar ideia de posse Então squeeze É uma forma Normalmente Namorado É boyfriend Namorada Girlfriend Tá? Isso aqui é uma palavra diferente Que falou Squeeze Então Harvey's squeeze A namorada Do Harvey Ele fala assim ó Você deve ser A namorada do Harvey Né? Do Harvey You must be Harvey's squeeze Você deve ser a namorada Do Harvey And you are beautiful E você é linda Tá? Ó Pegaram? Vamos então escutar aqui A segunda parte do diálogo Começa Começa aqui ó No You know All settle for his loved ones E vai terminar no You are beautiful Preste atenção Espero que a furadeira Maldita não nos atrapalhe Vamos lá Vamos lá ó É depois da cena do Batman Aqui ó Batman vem aqui Cadê? É depois dessa cena aqui ó Vamos lá Oh, you gotta be kidding me You know I'll settle for his loved ones We're not intimidated by thugs You know You remind me of my father I hate my father Ok, stop Well, hello beautiful You must be Harvey's squeeze And you are beautiful Pegaram? É só essa parte aqui ó Vamos de novo ó Vamos de novo ó É uma parte curtinha Preste atenção Vamos ver o que que vocês O que que vocês melhoraram No entendimento agora Vamos lá You know I'll settle for his loved ones We're not intimidated by thugs You know You remind me of my father I hate my father Ok, stop Well, hello beautiful You must be Harvey's squeeze Squeeze And you are beautiful And you are beautiful Tá? Só essa partezinha Tranquilo Você vê que melhora o entendimento Eu vi que vocês estavam sugerindo Umas traduções aí pra squeeze Eu traduzi ali como namorada Porque esse é o sentido Quando você procura no dicionário Squeeze É uma forma diferente de falar Deixa eu ver até Ó, quer ver ó Vou até pegar no dicionário agora ó Vamos lá Squeeze Pera aí Squeeze Deixa eu pegar aqui Vou mostrar pra vocês Quer ver? Não, pera aí Aqui ó Dicionário aqui Pera aí Oxford Learner's Dictionary Squeeze Pera aí Não é o verbo squeeze É o Porque squeeze pode ser um verbo, né? Aqui ó Squeeze Aí tem a Squeeze pode ser Se apertar Apertar com os dedos Squeeze Pode ser uma pequena quantidade de líquido Que é produzida Quando você aperta algo Pode ser Num lugar pequeno Pode ser uma redução de dinheiro E aqui ó Boyfriend Girlfriend Informal especialmente nos Estados Unidos Então é Um namorado Ou uma namorada Eu teria que pesquisar melhor Da onde Por que que existe Essa Esse jeito de falar Squeeze Que é namorado Namorada Pra gente chegar numa tradução Numa tradução Numa tradução Diferente Teria que ver a origem Tem algum motivo, tá? Mas o sentido é esse ó Boyfriend Girlfriend Ok? Então vamos lá Vamos voltar aqui então Acho que Deixa eu ver quantas partes tem mais Acho que é só mais uma parte Não Duas partes Vamos lá Mais duas partes Vamos seguir aqui firmes e fortes Na nossa aula Né? Para finalizarmos esse diálogo Aqui Vamos lá Ó Aí ele vai falar com a mulher lá Né? E ele vai falar You look nervous Você parece nervosa, né? Outra frase que não tem mistério nenhum You look nervous Não é nervos Isso aqui é um vás 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 Nervous Nervous You look nervous Você parece nervosa, né? You look nervous Is it the scars? São as cicatrizes? Olha essa frase aqui Ele pergunta Is it the scars? O que que é the scars? Cadê o nosso whiteboard aqui? The scars São as cicatrizes Tá? Então aqui ó The The scars São as cicatrizes Tá? As cicatrizes E aí ele pergunta O mais importante é o seguinte Ele pergunta Is it the scars? O que que é is it? O que que é is it? É a forma É interrogativa De It is Agora O que que é it is? Uma coisa que muitos de vocês aí Tem dificuldade de entender It is Cara It is Significa literalmente Algo É Esse it É tipo he Tipo she Ele ou ela Mas pra coisas Só que assim ó No português A gente usa muito assim ó É não sei o que É legal É divertido É não sei o que No inglês Não dá pra você falar assim ó Eu quero falar É Legal Né? Aí você vai lá e fala assim Como é que é legal? Cool Aí você fala assim É legal Is cool Não existe isso aqui Tá errado No inglês Sempre tem que ter o pronome Sempre tem que ter a pessoa Que tá fazendo a ação Então O nosso É legal Em inglês É It is Cool Né? It is É literalmente É É Tá? Então é É E aí a forma interrogativa Do é É É É no começo De uma frase Né? Em vez de Tipo assim It is É Né? Is it Você inverteu Is it É a pergunta É Não sei o que Né? É legal It is cool É legal Agora a pergunta É legal Is it cool É legal E aí na frase Na frase Ele pergunta assim É Is it É Ele pergunta assim The scars É as cicatrizes É isso que ele tá perguntando You look nervous Você parece nervosa É É a cicatriz na minha cara Só que Ele fala The scars Então Is it The scars É as cicatrizes Ou seja São as cicatrizes É as cicatrizes Aqui na minha cara É as cicatrizes na minha cara Que você tá atrapalhando You look nervous Entendido? Entenderam? You look nervous Is it É The scars É as cicatrizes Ou seja São as cicatrizes You want to know How I got them You want to know Né? Ele faz Você quer saber Né? You want to know Você quer saber You want to know Você quer saber Você quer saber E aí precisa querer algo É want to Você quer saber You want to know How I got them Como que eu consegui elas Né? Literalmente How How Como I Eu Got Got Nesta frase aqui É o passado de Get 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 É aquele verbo No inglês Que tem um milhão De sentidos diferentes Né? Então get O passado de get É got Nesse caso É obter Ganhar Uma cicatriz Entendeu? Então Por isso que eu botei Obtive elas Né? Eu botei Porque Numa frase normal Seria Você quer saber Como De onde que saiu Uma frase normal Essa frase aqui Olha só A gente traduz bem Ao pé da letra Pra ficar fácil De vocês entenderem Você quer saber Como eu Got Obtive Ou ganhei Them É elas Tá? É igual lá Que eu expliquei No começo da aula Que tem o he Né? Que é ele E tem o him Que é o ele Que sofre ação Mesma coisa Tá? Tem o they Que é eles Ou elas Tá? Que está fazendo ação E tem o them Que é o eles Ou elas Que sofre a ação Tá? Então ó How I got them Como Eu Obtive Elas Tá? Mairo Não falta um do Nessa frase Pra transformar em pergunta Do you wanna know? Né? Poderia fazer Do you want to know? Né? Mas aqui não precisa Né? You wanna know? Essa coisa de botar o do Em todas as frases Não é Você pode perguntar Sem o do Você pode Do you know how I got them? Do you wanna know how I got them? Isso aí gente Tem uns professores Ah não Só toda frase Se não botar o do Tá errado Cara Na vida real Não é assim Você pode falar You wanna know how I got them? Você quer saber Como eu Como eu Porque na realidade You wanna know? You wanna know? You wanna know? Do you wanna know? Do you wanna know how I got them? Aqui nem precisa do do Não Não precisa É tipo mais informal mesmo Você pode falar You wanna know how I got them? Quer saber como Como que eu Consegui elas You wanna know? Tá? Tipo assim ó Vamos supor que Por exemplo Essa coisa do do Eu chego num lugar E eu Tem alguém falando inglês E tal Eu não sabia que a pessoa Falava inglês Ah você fala inglês? Né? O normal seria Do you Speak English? Ah do you speak English? Né? É uma pergunta né? Do you speak English? Né? Mas se eu chegar e falar assim Speak English? Eu posso fazer a pergunta Só na entonação Não tem problema nenhum Né? Funciona também As pessoas Oh meu Deus do céu Eu não consigo escrever Se eu chegar e falar assim Speak English? Né? Speak English? A pessoa entendeu Que eu fiz a pergunta Só na minha entonação Né? Então assim ó O do pra pergunta É a forma gramaticalmente Super correta Mas se você na entonação Falar Speak English? Né? You know how to speak English? Você sabe falar inglês? Vai notar né? You wanna know? Né? Do you wanna know? Você quer saber? Do you wanna know? Você quer saber? You wanna know? Você quer saber? Você viu? Só na entonação Então You wanna know how I got them? Você quer saber como que eu obtive elas? Como que eu É É É Quem fala que tem que Sempre tem que colocar o do É quem aprendeu aquele Textbook English Que é o inglês do livro didático Né? O cara nunca viu muito na vida real Que muitas vezes Não 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 fala o do Né? E aí ele fala assim Come here Vem aqui Né? Vem aqui Come here Come here Come here Hey Né? Ah não É ele que fala Ah ele Basicamente Na realidade ele fala assim Come here Hey Né? Tipo Hey Come here Hey E aí ele diz assim pra ela Look at me Né? Look at me é Olha pra mim Se você quer dizer Olha aqui pra mim Você fala Look at me Né? Look at me Né? Esse T nem sai na pronúncia Look at me Né? Look at me 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 Né? Por que que não é Do you want to know? Já respondi mil vezes Porque você pode fazer a pergunta Só na entonação You wanna know? Né? You want to know? You wanna know? Do you wanna know? Tá? Aí ele fala assim Ó So I had a wife Então Esse so é tipo Então Né? Então I had a wife I had a wife Eu tinha uma esposa I had a wife Eu tinha uma esposa I had a wife I had a wife Beautiful Linda Like you Como você Tá? So Então Ele tá contando a história De como ele Ganhou as cicatrizes I had a wife Né? Eu tinha uma esposa Beautiful Linda Como você E aí ele vai falar assim Ó Who tells me Que me dizia Que me Na realidade aqui Tá vendo esse tell aqui? Tell é contar alguma coisa Tell 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 é você É você contar Né? Dizer algo Dizer alguma coisa É muito comum assim ó Contar uma história Tell a story Contar uma história Tell a story Então ó Who tells me É Que me contava Que me dizia Na realidade aqui Ele tá Que me diz Na realidade aqui É engraçado que Ele conta a história Toda no presente Né? Who tells me Que me diz Eu tinha uma esposa Eu tinha uma esposa I had a wife Beautiful Linda Like you Né? Ó Eu vou falar de novo Vocês ficam Se apegando muito Na tradução Ah esse Had aqui Pode ser também Tive Eu tive uma esposa Gente Não importa Como você vai traduzir Ah é Eu tive uma esposa Ou é Eu tinha uma esposa Véio É I had a wife Ele tá falando Que ele tinha uma esposa Ele não tem mais Né? Tem assim ó I have a wife Eu tenho uma esposa Aí o passado I had a wife Né? Eu tive uma esposa Eu tinha uma esposa Como você vai traduzir Tanto faz Tenta entender Aqui Esquece o português Tenta I had a wife Né? É ter Alguma coisa Had É o passado de ter É uma coisa que acabou Que tá no passado Então I have a wife I had a wife Tenta entender Em inglês Não em português I had a wife Beautiful Like you Eu tinha uma esposa Ou eu tive uma esposa Dane-se Como você vai traduzir Beautiful Like you Linda como você Who tells me Que me diz Who tells me Que me diz Tá? Who tells Tem SS aqui Porque é a terceira pessoa Who tells me Que me diz I worry too much O que é worry? É se preocupar Se preocupar Sabe quando eu falo pra você Don't worry Tô falando o que? Não se preocupe Don't worry Não se preocupa Don't worry Agora A esposa Que me diz Who tells me I worry too much Eu me preocupo demais I worry too much Então ela dizia pra ele Ó cara Você se preocupa demais I worry too much Too much É demais Tá? Eu me preocupo demais E aí ele diz de novo Who tells me Que me diz Que Ou que me diz Esse que aqui Não tem no inglês Você viu Who tells me Que me diz I worry too much Que me diz Eu me preocupo demais Mas o que na realidade Tá subentendido Então Who tells me Que me diz I ought to smile more I ought to smile more Eu deveria sorrir mais Smile more Sorrir mais Tá? Smile more Sorrir mais Essa frase é muito interessante Vocês vão aprender agora Uma coisa que vocês tem que saber Do inglês I ought to smile more Smile more Sorrir mais I Eu Agora Que que é Que palavra é essa Mairo? Como é que pronuncia isso? Oggit Oggit To Oggit To I ought to Smile more Tá? Isso aqui Tá? Esta palavrinha aqui Esta palavrinha aqui Esta palavrinha aqui Você pronuncia Assim ó Ought Ought É um O Um pouquinho longo no O Ought Ought E aí aqui é o Tu Tu Tá? Ought Só que a gente vai aprender Junto com o tu Tá? Ought Ought Então é assim Seria Ought To Ought To Só que na vida real Ninguém fala Ought To Ninguém fala I ought To Smile more Você vai juntar Você vai juntar tudo aqui Né? E vai ficar tipo assim ó Ought E na realidade Né? Esse tu Vira um ã Então Como é que eu não vou saber nem Eu vou pegar na transcrição fonética Direto do dicionário Vamos ser agora altamente técnicos aqui Transcrição fonética direto do dicionário É isso aqui ó É assim ó Transcrição fonética Isso aqui é o alfabeto dos sons Tá? Vou explicar pra vocês Isso aqui é um Ought Isso aqui é um T Mas isso aqui Esses T Vão ter um somzinho de R Então vai ficar assim ó Ora Quase como se fosse isso aqui ó Ora Literalmente fica Ora Quem lembra dessa música? Só a gente das antigas né? Só a gente das antigas lembra desta música aqui Né? Da Alanis Morissetti Nem sei como é que fala o nome dela You ought to know né? E esse ought to Significa deveria Deveria You ought to know Você deveria saber You oughta Ora Né? Claro que se eu for falar Toda palavra You ought to know You ought to know Mas ninguém fala You ought to know né? Ora You ought to know You ought to know Você deveria saber E o que que a mulher do Coringa falou? Ela falou Ela dizia pra ele I ought to smile more né? Eu deveria Ora Eu deveria sorrir mais I ought to smile more I ought to smile more Ó Vamos contextualizar? So Então I had a wife Eu tinha uma esposa Beautiful Beautiful Like you Linda Como você Who tells me Que me diz I worry too much Eu me preocupo demais Né? Who tells me I ought to smile more Eu deveria sorrir mais Né? Aí continua Who gambles Who gambles O que que gamble? Gamble Verbo gamble 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 é jogar É jogar em jogo de azar É apostar Tá? Gamble Gamble é apostar É jogar em jogo de azar Então Who gambles Que joga Que aposta Jogo de sorte Jogo que dá problema Entendeu? Jogo de azar Né? Gamble Who gambles Com jogos Vamos até Posso até colocar aqui Ó É Jogos de azar Tipo ir no cassino E tal Se você vai no cassino Ai não poderia ser should I should Poderia ser should também Né? Who tells me I should smile more Né? Mas é ought to Que é uma Tem uma conotação Levemente diferente De Mas é a mesma coisa Você deveria I ought to smile more Eu deveria sorrir mais I should smile more Eu deveria sorrir mais Tá? Mas aprende Que isso aqui existe no inglês Né? Eu garanto que aí Metade de vocês Quem tem a minha idade Escutava lá A música da Alanis Morissette Lá You ought to know E você não sabia O que ela tava falando Né? I ought to know I ought to know E você Que que ela tá falando Aí vinte anos depois Hoje Você aprendeu Deveria You ought to know Tá? Então voltando Who gambles Que joga Né? Jogo de azar And E Preste atenção aqui Gets in deep With the sharks Olha esta expressão Amor Who gambles Who gambles And Que joga E Que joga E Gets In deep With With The sharks O que que é Gets in deep With the sharks Tá? Gets Vamos colocar In Como é que eu vou explicar pra vocês aqui? Vou explicar primeiro isso aqui Deep O que que é deep? É profundo Profundo Tá? With the sharks Com os tubarões Com os tubarões Tá? Eu vou fazer uma tradução ao pé da letra Eu adoro traduzir ao pé da letra Porque Na minha opinião Quando você traduz a parada ao pé da letra Fica óbvio Quer ver? Ó Então vamos lá With the sharks É com os Tubarões Né? With The sharks Tô traduzindo de trás pra frente Com os tubarões O deep É Fundo Ou profundo Tá? Vamos tirar Fundo Gets in Aqui gets in É tipo Vai Entra Eu vou traduzir como vai Tá? Get in Tipo é Entrar pra dentro Tá? Então a gente vai traduzir como Gets in Vai fundo Tá? Não, vai A gente vai traduzir só como vai Vai Entra pra dentro A tradução é o pé da letra Então ó Gets in Deep Dá pra entender aqui ó Não, vou deixar o vai Né? Não, deixa Vou Deixa Entra Gets in Gets in Gets in Vai Entra Deep Fundo Com os tubarões With the sharks O que que significa isso? Isso aqui é uma expressão To get in deep With the sharks Né? Poderia ser também talvez Go in Go deep with the sharks Não sei se go in deep Não, go in Get in Melhor Get in deep with the sharks Isso aqui Vai fundo com os tubarões É um jeito de você dizer A pessoa se envolve com porcaria Ela se envolve com criminoso Com mafioso Com gente má Tá? Então quando ele fala Olha só Quando ele fala assim Ela joga e ela vai fundo Gets in deep With the sharks E ela vai fundo com os tubarões Ela se mete com gente que ela não devia se meter Né? Ela se mete Ela se mete com a máfia Com os criminosos Ela vai lá Imagina Tem os tubarões Você não vai nadar lá no fundo Com os tubarões Né? Só se você for louco É isso que ela faz Ela gosta de jogar Ela gosta de nadar lá no fundo Com os tubarões Ou seja Ela gosta de se meter Com quem ela não tem que se meter Né? Né? Ó A mulher who gambles Gets in deep With the sharks Né? Então ó Contextualizando Que essa parte é muito legal I had a wife É? Se jogar fundo nas tretas Ela vai fundo nas tretas É isso aí I had a wife Beautiful like you Tinha uma esposa linda como você Who tells me Que me diz I worry too much Que me fala Eu me preocupo demais Who tells me Que me diz I ought to smile more Eu deveria sorrir mais Who gambles Que aposta Né? Joga Faz aposta And E Gets in deep With the sharks Ela nada fundo com os tubarões Ela se mete nas tretas Ela se mete com a máfia Né? One day Um dia One day Um dia They carve her face They carve her face Eles Tá vendo essa palavra aqui? Ó They é eles Her face Her face É a cara dela É o rosto dela Face É rosto Her É dela Tá vendo essa palavra aqui? Carve Carve Sabe o que que é carve? Sabe Sabe o que que é carve? Sabe quando Quando você faz No natal No natal No natal Sabe no natal Você faz um peru de natal Né? Aquele peru de natal gigante Alguém tem que cortar o peru Tem que pegar aquela faca gigante Na sua cozinha Né? E tem que enfiar a faca no peru Sabe esse enfiar a faca no peru E cortar os pedaços de peru? Isso é carve Isso é um uso de carve Isso é Opa Cadê o Cadê? Whiteboard Whiteboard Isso é carve Você tá carving Né? The turkey Você tá tipo cortando Então você pegar um pedaço de carne grande Enfiar a faca e cortar os pedaços É carve Carve também pode ser Você esculpir Você pega uma madeira E você tá tipo tirando as lá É tipo esculpindo a madeira Você tá carving Então carve é essa ideia de você Pegar uma faca Alguma coisa E você Isso aqui Você enfia na parada Você carve o peru Você enfia a faca no peru Pra cortar os pedaços Você tá carving A piece of wood Você tá cortando aquela Tirando as madeiras Agora aqui They carve Her face Ou seja Véio Eles Isso aqui não é cortar a cara dela Eles fizeram tipo no peru Só que na cara dela Então É enfiar a faca mesmo Então eles carve Igual você Enfia a faca no peru Pra tirar os pedaços de peru Igual você pode carve Uma madeira pra esculpir Eles Cara Não foi massa Não foi bonito Eles esculpiram a cara dela Eles enfiaram a faca Com tudo dentro da cara dela Entalharam Tipo entalhar mesmo Né? Cavucar Vocês são Vocês são Vocês são os reis da tradução Cavucar É entalhar Entalhar é uma boa tradução Entalhar Enfiar a faca na cara dela They carve Her face Né? Ele fala no presente Né? Eu devia até ter traduzido No presente Né? Um dia Eles cortam Porque ele falou assim Um dia Eles cortam Eles enfiam uma faca Na cara dela They carve Her face And we have no money For surgeries Ao pé da letra E Nós Ó And E We Nós Nós Have Nós Temos Não Ó Nós temos Não dinheiro We have No money Nós Temos Não dinheiro For surgeries Para cirurgias Tá? E olha aqui Ó Ó Ó Ó Ó Não é money Hein? Não vai falar money É money 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 We have No money For surgeries Nós Temos Não dinheiro Para cirurgia Nós Não temos Dinheiro Para cirurgia We have No money For surgeries Né? Então assim ó Os caras entalharam a cara dela A gente não tem dinheiro Para cirurgia E aí ele fala assim ó She can't Take it She can't Take it Ela não aguenta Aqui a gente tem uma expressão Né? A gente tem duas coisas aqui Na realidade é assim Como é que você fala Eu não aguento isso mais Eu não aguento Você quer falar Não aguento mais isso Você vai usar essa expressão assim I can't take it Can't take it Literalmente Eu não vou nem explicar detalhes Eu vou explicar a expressão I can't take it Eu não aguento isso Tem duas maneiras de falar Você pode falar I can't take it I can't stand it Né? I can't take it E aí você pode Normalmente vai ter assim Um anymore I can't take it Eu não aguento isso mais Eu não aguento mais isso I can't take it Eu não aguento isso mais Anymore I can't take it anymore I can't take it anymore Tá? I can't stand it anymore Mesma coisa Quer dizer a mesma coisa, tá? I can't take it Eu não aguento isso I can't stand it Eu também É a mesma coisa Eu não aguento isso, tá? Duas maneiras de falar Então ali na frase Esse anymore é só o mais, tá? Ali na frase Ele fala Em vez de I can't take it Eu não aguento Falou She can't take it Ela não aguenta Né? Ó We have no money for surgeries A gente não tem dinheiro pra cirurgias She can't take it Ela não aguenta Can't take it Não aguenta o quê? Isso It Não aguenta isso Aí, ó Ele fala assim I just want to see her smile again I just want to see her Eu simplesmente ou só I just want to Want to Quero ver ela Ó I just want to see her Eu simplesmente quero ver ela Want to see her Ó Want to see her Quero ver ela, né? Want to see Quero ver Want to querer Se é ver Want to see Quero ver Ela Smile again Sorrir de novo Eu só quero vê-la Ou eu só quero ver ela Smile again Sorrir de novo Hum Né? Hum I just want her To know Aqui é uma frase Eu só quero I just want her to know Eu só quero que ela saiba Isso aqui a gente vai aprender A frase inteira, né? Eu simplesmente Quero ela Saber Eu simplesmente Eu só quero que ela saiba I just want her to know Eu só quero que ela saiba Ó Want her Quero que ela saiba Want her to know Quero que ela saiba I just Lembrando Eu não vou ficar explicando detalhe gramatical Primeiro que eu acho muito chato Segundo que eu acho inútil Terceiro que eu às vezes nem sei explicar Porque eu não me baseio na gramática Para estudar e aprender inglês Então I just want her to know Want her to know Quero que ela saiba Eu só quero que ela saiba I just want her to know Só quero que ela saiba That Que I don't care about the scars I don't care Eu não me importo Né? I don't care A palavra care Né? A palavra care É quer dizer Se importar com alguma coisa I care About you Eu me importo com você A furadeira A furadeira deve ter queimado A gente jogou uma Pum Uma maldição na furadeira Ela pum Parou de funcionar I care about you Eu me preocupo com você Eu me importo com você Agora Eu não me importo com você I don't care I don't care about you Eu não me importo com você I care Eu me importo I don't care Eu não me importo O Coringa falou I don't care Eu não me importo About the scars Né? Eu não me importo I don't care O about é o com, né? Eu não me importo com as cicatrizes Né? Ó I just want her Ó Contextualizando I just want to see her smile again Eu só quero ver ela sorrir de novo I just want her to know Eu só quero Want her to know Eu só quero que ela saiba, né? Eu só I just want her to know Quero que ela saiba That Que I don't care About the scars Eu não me importo Com as cicatrizes Ok? Vamos escutar o diálogo? O diálogo vai até 2h23 agora, ó Vamos voltar pro diálogo E aí depois a gente vai pra última parte Que é bem curtinha Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Começa aqui, ó Vamos lá Ó, preste atenção Preste atenção Vamos ver o quanto você entende agora O objetivo Depois do estudo É sempre ver se você entende mais Well, you look nervous Is it the scars? You want to know how I got them? Come here Hey Look at me So I had a wife She was beautiful Like you Who tells me I worry too much Who tells me I ought to smile more Who gambles And gets in deep With the sharks Hey One day they carve her face We got no money for surgeries She can't take it I just want to see her smile again I just want her to know That I don't care about the scars So Ó, vamos tocar de novo essa parte, tá? Eu sei que é a primeira vez Vocês sempre prestam menos atenção Ó Vocês prestaram atenção no gato Que passou aqui, né? É meu gato Tá aqui Vamos lá De novo Preste atenção pra ver o que vocês entendem Lembrem, ó Lembrem aqui, ó Lembrem do que a gente estudou agora Né, ó I had a wife Look at me I had a wife Who tells me I worry too much Who tells me I ought to smile more Who gambles And gets in deep With the sharks One day They carve her face We have no money for surgeries She can't take it I just want to I just want to see her smile again I just want her to know That I don't care about the scars Vamo lá, hein Vamo lá, moçada Vamo lá que a gente tá indo pro final da aula Tem essa parte mais uma Mas a próxima é pequena Beautiful Well, you look nervous Is it the scars? You wanna know how I got them? Come here Hey Look at me So I had a wife She was beautiful Like you Who tells me I worry too much Who tells me I ought to smile more Who gambles And gets in deep With the sharks Hey One day They carve her face We have no money for surgeries She can't take it I just want to see her smile again Hm? I just want her to know That I don't care about the scars So I stick a razor in my mouth Ok, passou já Entenderam mais agora? Se você entendeu mais Manda ver aí, tá? Manda ver aí se você entendeu mais Coloca legenda Que legenda? Pra você aprender inglês Você tem que tirar a legenda, meu filho Você não vai aprender inglês com legenda Né? Você vai aprender inglês estudando E vendo sem legenda Você tem que ver sem legenda, tá? Ah, mas sei lá Quem falou que é bom ver com legenda? Não Ver com legenda é bom Você aprende vendo com legenda também Mas aqui o objetivo É a gente estudar o texto E depois ver sem legenda Porque você só treina o seu listening de verdade Quando você vê sem legenda Quando você vê com legenda Você não tá treinando o seu listening Você tá treinando a sua habilidade de ler a legenda Né? Mas o listening mesmo É quando você vê sem legenda e entende Vamos pro final agora Vamos pro final Então ele fala assim, ó Ele fala assim Galera falando que entendeu mais Entendeu mais, entendeu mais Tem um que falou que não entendeu mais Galera tá indo Entendi quase tudo Entendi 50% É, variado Mas é questão de treino Lembra que depois da aula Você tem que baixar o material E escutar mil vezes esse diálogo Então vamos lá Ele fala assim, ó Pra terminar agora, hein Vamos pro final Fiquem firmes e fortes aí So, então I stick a razor in my mouth I stick a razor Olha essa frase aqui, ó I stick a razor Isso aqui significa Eu enfio uma navalha, tá? Stick Stick Neste caso é o verbo stick É você enfiar, né? Como é que se a pessoa dá uma injeção no seu braço Injeção é needle Needle A pessoa pode Stick a needle in your arm Enfiar uma injeção no seu braço, tá? Stick é enfiar Razor é uma navalha Então I stick a razor I stick a razor So, né? Ele tá falando Então I stick a razor In my mouth Mouth é boca Então é Eu enfio uma navalha Na minha boca Né? I stick a razor In my mouth Eu enfio uma Então ele tá falando Então o que que eu fiz? Eu enfio uma navalha Na minha boca I stick a razor In my mouth And do this E faço Não é faça E faço isso And do this E faço isso Então ele falou Então eu enfio a razor na minha boca E fiz isso aqui, ó Fiz isso To myself Myself é eu mesmo, né? Para mim mesmo, né? Eu enfio uma navalha na minha boca And do this E faço isso To myself Para mim mesmo O meu gato tá muito louco aqui Vem, gato, vem Não quer ver Tem um gato aqui Queriam ver o gato, ó Este é o gato Que fica aqui de vez em quando É uma gata na realidade Tá? Deixa eu olhar I stick a razor In my mouth Eu enfio uma navalha na minha boca And do this E faço isso To myself Daí ele aponta Para a cicatriz dele mesmo E aí ele fala assim And you know what? Essa frase é muito bom You know what? Né? Você sabe de uma coisa? Você quer dizer em inglês Você sabe de uma coisa? You know what? Literalmente é Você sabe o quê? You know what? Você sabe o quê? Você sabe o quê? Mas é Você sabe de uma coisa? And you know what? E você sabe de uma coisa? Ou E sabe de uma coisa? Né? Porque eu tenho um você E você sabe de uma coisa? And you know what? Tá? You know what? Você sabe de uma coisa? Você sabe de uma coisa? Não gosto de filme de terror Mas esse filme não é de terror Este filme Este filme Tá? Se chama The Dark Knights Se você não viu estes filmes Do Batman Né? Que é uma trilogia Você deve ver Porque é fantástico Tá? Então And you know what? E você sabe de uma coisa? She can't stand The side of me Lembra ó Ela não suporta Lembra agora há pouco Eu falei pra vocês Que Ela não aguenta Não Cadê? Não ó She can't take it Ela não aguenta It é isso Né? Ela não aguenta isso mais She can't take it E eu falei que poderia ser She can't stand it Né? She can't take it She can't stand it É ela não aguenta Não suporta mais Tá? Aqui ó Aqui embaixo agora Tá usado O O stand She can't stand Ela não aguenta Ela não suporta Ok? The side of me Eu traduzi ao pé da letra Ó A visão de mim Né? Ela não suporta A visão de mim The side of me O que isso aqui quer dizer? Ela não suporta A visão de mim Ela não aguenta Olhar pra mim Né? She can't stand The side of me Né? The side of me A visão de mim Ela não aguenta Olhar pra mim Essa palavra Sight Tá? É uma palavra Muito interessante Ela significa visão Eu vou fazer um quiz Aqui com vocês agora A respeito da palavra sight Eu vou colocar Algumas frases aqui Eu queria que vocês Escrevessem no chat Se você tá vendo a gravação Pensa É Pensa na sua cabeça Tá? Eu vou colocar alguma Ó Então você sabe que sight É visão Muita gente não sabe Usar essa palavra sight She can't stand The side of me Ela não aguenta Olhar pra mim Ela não aguenta A minha A visão de mim Né? The side of me Olha só Uma vez que você sabe Que sight É visão Tá? O que que significa Essa frase aqui? Escreve pra mim aí No chat Eu quero que vocês Escrevam pra mim No chat E se você tá vendo a gravação Pensa na sua cabeça Sight Isso aqui ó Ela tem O que que é isso aqui? Very good sight Você sabe que sight é visão Tá? Escreve no chat aí pra mim O que que é Ela tem Very good sight O que que é Very good sight? Escreve aí Vamos ver Vou escrever outra aqui Enquanto vocês vão pensando nessa Né? Tá? There was no one in sight Né? Escreve aí Vamos lá Quero saber se vocês entenderam O que que é sight? Ela tem uma É? Ela tem uma boa visão Exatamente Regino Regino é o cara Ou uma visão muito boa He has Não She has very good sight Né? Ela tem Uma visão Né? Agora Dá pra traduzir de mil maneiras Tem gente que fala vista Ela tem a vista muito boa Também a tradução não importa Tá? Tem que entender o sentido Ela tem Né? A visão muito boa Né? Vamos botar a visão Nem uma visão A visão muito boa Né? Muito boa Agora né? Very good sight A visão muito boa Agora essa frase aqui There was no one in sight Então there was Não tinha Isso aqui é there was There was no one É não tinha ninguém Não tinha ninguém o que? E esse aqui ó In sight Como é que é? In sight There was no one in sight Essa frase aqui Não tinha ninguém o que? Não tinha ninguém com visão? Quero saber essa aqui agora Você vê que é a mesma palavra Só que o contexto é diferente She has very good sight Ela tem Very good sight Visão muito boa There was no one in sight Não tinha ninguém In sight O que? Não tinha ninguém que enxergava? Não tinha ninguém com a visão? Como é que é essa aqui? Não há ninguém na visão? O que isso aqui quer dizer? Eu não quero a tradução Eu quero saber o que que tinha Né? Não tinha ninguém vendo? Não tinha ninguém Olha aqui ó José Antônio Não tinha ninguém A vista Não dava pra ver ninguém Olha o contexto Vocês tem que pensar no contexto Né? Sight é visão Né? Ou visão Pode ser Então se fala assim ó She has very good sight Ela tem uma visão muito boa Agora se falar Não tinha ninguém in sight Em visão Em vista Não tinha ninguém à vista There's no one in sight Mais uma frase pra vocês Isso aqui Isso aqui vai ser muito útil Tá? Pra vocês Desbloquearem a mente Aí pra aprender inglês Ó I know him by sight Eu vou só dar o começo I know him é Eu conheço Ele By sight Que que é By sight Aqui nesse caso? Eu conheço ele Né? Eu nem sei se A vista tem crase ou não Né? Não tinha ninguém A vista Não é sem crase Eu acho né? Eu acho que é sem crase Porque a vista É o modo que você paga Não tinha ninguém A vista Eu acho que é sem crase Deve ser sem crase Tá Vamos deixar Mas dane-se Dane-se se tiver errado Não importa Importa a gente entender I know him by sight Eu conheço ele By sight De vista Exatamente Né? Alguém sabe da crase aí? Se alguém souber da crase Me confirma se é sem crase Eu acho que é Porque a vista De pagamento É com crase Né? Mas assim Não tinha ninguém A vista Deve ser né? De vista De vista Depois me falei Se o a vista É com crase ou não Pra eu aprender Porque isso aqui Eu tô na dúvida Então pessoal O que que eu quero mostrar Né? O que que eu quero mostrar Pra vocês com isso aqui Vocês tem que olhar Pra uma O que dá sentido O que dá sentido Para uma palavra É o contexto Tá? É o contexto Então sight É vista ou visão Só que aí você tem que tentar entender Pelo contexto Se ela tem uma Very good sight Ela tem uma visão muito boa Se não tinha ninguém In sight Sem crase Pô Tem gente falando com crase Tem gente falando sem crase Eu vou deixar assim Depois a gente descobre Tá? In sight Aí se não tem ninguém In sight Não é que não tem ninguém Em visão Visão Não é Não tem ninguém à vista Né? Agora Ninguém sabe se é com crase ou sem crase Né? I know him by sight É de vista Né? By sight Se você conhece alguém By sight Você conhece de vista Tá? Tá, eu não sei se é com crase Se é sem crase Eu sei que é à vista De pagar à vista Se bem que você paga à vista É na hora Talvez seja com crase Né? Pá, não dá pra saber Deixa assim, né? Isso aqui é uma incógnita Sabe o que a gente faz? Esquece a crase E vamos ver In sight Mais fácil In sight Ok? Então Isso aqui E aqui the sight of me É o ato de me ver Né? She can't stand The sight of me Ela não aguenta ver Né? Com crase Muda para o masculino Né? Né? Não tinha ninguém Mas como é que muda o masculino? Não tinha ninguém Ao Ao que? Ah, sei lá Vamos deixar na incógnita É uma incógnita A gente não sabe Se isso aqui é com crase ou não Né? A gente não sabe Mas tudo bem Então é o seguinte Vamos voltar aqui Vamos voltar pro texto Né? And you know what? E você sabe de uma coisa? She can't stand the sight of me Ela não aguenta Não suporta The sight of me A visão de mim Né? She leaves Ela vai embora Aqui a gente tem o verbo Ir embora Partir Leave Leave Tem que fazer assim E Leave E aí ó Ela vai embora Terceira pessoa Vou botar um S no final She leaves Leaves Mas esse S vai ter som de Z Na hora que você pronunciar Não é leaves É Z Tá? Leaves Né? She leaves Ela vai embora Ela parte Né? Now I see the funny side Agora Now I see the funny side Eu vejo o lado engraçado I see Eu vejo The funny side Side É lado Funny É engraçado Divertido I see the funny side Né? Eu vejo O lado engraçado Eu vejo a parte Eu acho que é com crásis também Tô começando a achar que é com crásis I see the funny side Eu vejo o lado engraçado Now Porque agora ele tem as cicatrizes Né? I'm always smiling Eu estou sempre sorrindo Né? I'm É contração de I am Né? Eu estou Eu sou Always É sempre Always Always Smiling Sorrindo Né? A gente tinha visto Ali smile Que é sorrir Aí você tira o E Bota o NG Smiling Sorrindo Now I'm always Smiling Né? Eu estou sempre sorrindo agora Esse é o funny side E aí Ela dá uma porrada nele E ela dá uma porrada Tipo um soco nele E ele fala assim A little fight in you Né? Essa frase aqui, ó Ao pé da letra é Uma pequena briga Ou luta em você Ele fala Uma pequena luta em você Uma pequena briga em você A little fight in you Essa frase Me enculcou um pouco Né? Ela me enculcou um pouco Porque eu nunca tinha visto Essa frase assim A little fight in you Eu deduzo aqui Eu deduzo aqui Inclusive se tiver um native speaker Olhando essa aula Se tiver um Se você for americano Nativo Você pode até me ajudar aqui Ajudar a gente aqui Porque essa frase Eu entendi assim Uma pequena luta Uma pequena briga em você Que ele tá falando assim Ah, você Você revida Você é briguenta Você não deixa barato Você tem uma Uma pequena luta Dentro de você Né? A little fight in you Foi assim que eu entendi Vocês veem que Nem eu que sou professor de inglês Entendo tudo Mega ultra perfeitamente E eu nunca tinha visto Essa construção aqui Do inglês A little fight in you Mas Deduzindo Uma pequena luta Uma pequena briga em você Deve ser tipo Ah, você Você não deixa barato Sabe? Aquela pessoa que se você Der uma porrada nela Ela dá uma porrada Em você de volta Essa pessoa deve ter A little fight In him Ou in her Nela, né? A little fight in you Porque você é meio briguenta Né? Eu até botei aqui, ó Você é briguenta Não deixa barato, né? Uma pequena Ao pé da letra Uma pequena briga em você Tá? A little fight in you Foi o jeito que eu entendi Agora Se você Né? Você é uma pequena guerreira Eu entendi assim Agora, se tem um falante nativo E de repente o entendimento É um pouco diferente Pode falar aí, tá? Ou deixa um comentário Talvez depois no comentário Né? Acredito que Isso quer dizer Tá? Na tradução É Você é abusadinha É É tipo isso É abusadinha Então deve ser isso mesmo Né? Porque A tradução Você é abusadinha Você não deixa barato, né? Você tá A little fight A little fight in you Né? I like that Eu gosto disso Ele fala Ah, né? Eu gosto disso Eu gosto disso Aí, quando ele fala Eu gosto disso Aparece o Batman O Batman aparece E o Batman fala Then Esse then é Então You're going to love Na realidade ele não fala You're going to Ele fala You're gonna Gonna é contração de going to Isso aqui significa You're going to É você vai É a mesma coisa Que falar You will You will Você vai É o futuro Outra forma de fazer o futuro É You are Que daí contrai aqui You're going to Você vai Love me Você vai Me amar Me adorar Né? You're going to love me You're going to love me Só que o O Batman Ele não O Batman não fala direito O Batman ele não fala Then You're going to love me Ou Then You're gonna love me Ele chega e fala assim É assim que o Batman fala Inclusive No vídeo No YouTube tem essa cena No YouTube E o comentário fala exatamente isso Que o Coringa fala isso aqui E o Batman fala Mas se você prestar muita atenção Você fala You're going to love me Né? Then you're going to love me Ele fala assim Then you're going to love me Tá? E aqui termina o diálogo Tá? Vamos Vamos ver o diálogo até o final Ó Só lembrando Só lembrando que a gente passou um tempinho aqui É Ele fala So I stick a razor in my mouth Então eu enfio uma navalha na minha boca And do this to myself E faço isso Pra mim mesmo Né? And you know what? E você sabe uma coisa? She can't stand the side of me Ela não consegue Ela não suporta mais olhar pra mim A visão de mim Ela não aguenta mais olhar pra mim She leaves Ela vai embora Now I see the funny side Agora eu vejo o lado engraçado Now I'm always smiling Eu tô sempre sorrindo E aí ela dá uma porrada nele e fala A little fight in you Ele fala Você não deixa barato Você é abusadinha Você tem uma luta dentro de você I like that Eu gosto disso Né? Uma luta interna Then Aí o Batman chega Dá um socão no joke Ele fala Then you're gonna love me Então você vai me amar You're gonna Ele não fala nem going to Ele fala gonna Gonna Then you're gonna love me Tá? Vamos ver o diálogo aqui Para finalizar essa cena Eu vou passar o diálogo agora Esta ceninha do final Tá? E depois eu vou passar o diálogo inteiro Vamos lá Ceninha do final So So Smile again I just wanted her to know That I don't care about the scars So I stick a razor in my mouth And do this To myself And you know what? She can't stand the sight of me She leaves Now I see the funny side Now I'm always smiling A little fight Now I like that Then you're gonna love me Tá? Vou passar de novo essa parte final Ó I stick a razor in my mouth And do this To myself And you know what? She can't stand the sight of me She leaves Now I see the funny side Now I'm always smiling A little fight in you I like that Then you're gonna love me Then you're gonna love me É assim que ele fala Vamos agora Pra finalizar Nossa aula Eu vou explicar Pra vocês Como que vocês Podem ter acesso As gravações As aulas Como é que vai funcionar Preste atenção Você que tá aí até agora Você que é um dos que veio Até o final da aula Vou mostrar pra vocês Como é que vai funcionar A gente Como eu falei no início da live A gente tem O canal aqui Recentemente A gente mudou várias coisas Então agora Não é mais o canal Só do Mairo Vergara Mairo Vergara É como se fosse uma marca O nosso canal Tá virando uma escola De inglês online Então A gente tem aulas do Léo A gente tem aulas da Érica Não, terça-feira tem aula do Léo Quarta-feira Não, terça tem aula da Érica Quarta-feira tem aula do Léo Tem os vídeos da Melissa Tem os vídeos do Paulo Que tá lá no Instagram Com dicas de pronúncia Então tem vários professores Várias dicas Várias coisas diferentes Como é que vai funcionar? Até essa nossa Terceira aula aqui As aulas estão no YouTube Se você for no YouTube Voltar lá Tem no Facebook também Você vai ver que tem A primeira aula do Inglês com Filmes Tem a segunda aula do Inglês com Filmes Tem essa terceira aula Pra você ter acesso Os links pra você baixar O material dessa aula Que é O PDF Que eu mostrei aqui Então pra você baixar O PDF Que vai ter tudo isso aqui Tá Tem aquelas notas Que eu coloco no bloco de notas As notas gramaticais Com os explicando alguns detalhes Tá Isso vai ter No PDF Que vocês vão poder baixar Então o PDF de vocês Vai vir com notas Então por exemplo Se aqui eu expliquei Por exemplo Aqui do Carve Se tinha uma nota sobre o Carve Vai vir aqui a nota gramatical Aqui embaixo Tem umas explicações a mais No PDF de vocês E vai ter também O áudio Desse diálogo Pra vocês poderem Treinar Poderem treinar E os materiais E os materiais da Erika Do Léo Dos outros professores Também tem material Os links Para o download Do material Vão estar na descrição Desse vídeo E a gente também Manda esses links Por e-mail Se você entrar Se você entrar na nossa Lista de e-mail Então na descrição do vídeo Tem a lista de e-mail Tá Descrição do vídeo Lista de e-mail Entra na lista de e-mail Tem o canal do Telegram Entra no canal do Telegram Então vai agora Dá pausa aí Se você quiser Vai na descrição Cadastra na lista de e-mail Cadastra no canal do Telegram E vai ter também Os links A gente vai colocar Quem tá vendo ao vivo A gente não colocou Mas a gente vai colocar Depois da aula ao vivo Se você tá vendo gravação Já vai tá lá Links Para download Do material Vai tá tudo lá Ou você entra na lista E a gente manda pra você Agora é o seguinte Mas se tiver ali Já pega ali Agora é o seguinte Preste atenção As aulas 1 2 E 3 Tá Essa aqui É a terceira aula E do mesmo jeito As aulas 1 2 e 3 Do Léo As aulas 1 2 e 3 Da Érica Vão né Ficar Disponíveis Disponíveis Para sempre No Eu vou botar Youtube aqui Mas né Youtube e Facebook Tá Youtube e Facebook Vai ficar pra sempre Preste atenção Tá Vai ficar pra sempre A partir da próxima aula Tá A partir da aula 4 A partir Ó Tô explicando em detalhes Pra vocês Preste atenção A partir da aula 4 A partir da aula 4 Que é a próxima aula As aulas Ficarão No ar Durante Uma semana Tá entendendo Tá entendendo Então a partir A partir da próxima aula A aula Vai ter a aula Normal Igual tá tendo Agora aqui Vai ficar no ar Uma semana Então quem vê o ao vivo Quem quiser ver ao vivo Vê ao vivo Quem quiser ver a gravação Tocou um negócio aqui Meu Deus Né Quem quiser ver a gravação Vê a gravação E aí tem uma semana inteira Pra você ver a gravação Tá Só que a partir da 4 Fica só uma semana no ar Tá Não vai ter mais os materiais Aí Quem quiser Preste atenção Esse é o nosso Modelo de negócios Ah Mário Você tá vendendo pra mim Um negócio Sim Estou vendendo um negócio Pra você Se você não quiser ver A venda do negócio Você pode ir embora Mas eu sei Eu sei que vocês curtiram a aula Que vocês vão curtir Essa parada Que a gente tá fazendo Então é o seguinte As aulas iniciais Estão lá disponíveis Tá o material disponível Pra vocês verem Pra vocês gostarem A partir da aula 4 Fica uma semana no ar Você pode ver ao vivo De graça Você pode Tem uma semana inteira Pra você ver a gravação De graça Agora Se você Quiser E aí que vem o nosso Modelo de negócios Se você quiser Ter acesso A todas as gravações Das aulas Das aulas Mais Todos os Materiais De estudo E talvez Eu tô pensando Se a gente vai fazer isso Mais Uma comunidade Tô pensando nisso Tá Uma comunidade De estudos Né Só pra quem Tem esse acesso Uma comunidade Vamos colocar assim Uma comunidade Secreta De estudos Tá Isso aqui Daí quem quiser ter acesso Então vamos supor lá Que a gente tá na aula 58 Né Essas aulas Não vão ficar no ar Só vai ficar no ar As três primeiras Aí se você quer ter acesso A todas A gente não tá na 58 ainda A gente tá na terceira Tá Mas conforme for aumentando Vai ter Aí quem quiser ter acesso A todas as gravações A todos os materiais E uma comunidade E uma comunidade Acho que eu vou criar Uma comunidade específica Só pra essa galera Aí vai ter Uma taxinha lá Que a gente vai cobrar Que eu não sei ainda Qual que é Eu vou anunciar Na aula que vem Então na aula que vem Na quarta aula Tá Deve ser quinta-feira Da semana que vem A não ser que eu tiver O imprevisto Eu aviso vocês Na próxima aula Quarta aula do Inglês Com Filmes e Séries Tá Quarta aula do Inglês Com Filmes e Séries Eu vou anunciar Pra vocês Como que vai funcionar Vocês já sabem né Pra ter acesso A todas as aulas Todos os materiais Aí você não precisa Ficar vendo toda semana Você pode ver Quando você quiser Tá Eu vou Vai ter Você vai pagar lá um tanto E aí você vai ter Esse acesso Vai ter um portal de estudos Onde você vai entrar Onde vai ter a comunidade A gente vai fazer uma comunidade Em algum lugar Não sei aonde Tá A gente vai ter os materiais De estudo e as gravações Tá E tem isso Pras minhas aulas Pras aulas do Inglês Com Filmes e Séries Pra quem gosta das aulas do Léo Vai ter pras aulas do Léo Pra quem gosta das aulas da Érica Vai ter pras aulas da Érica Nós vamos ter umas aulas de pronúncia Também no futuro Com outro professor Né Então assim Na próxima Não percam A próxima aula Próxima aula Além da próxima aula Ser muito legal Né Vai ter também A O lançamento A abertura Do nosso novo esquema Que é A A comunidade secreta Vergarística A gente podia fazer né A comunidade vergara De estudos Eu vou pensar no nome legal A gente vai fazer a comunidade secreta vergara De estudos E aí lá dentro Você vão ter acesso às aulas do Inglês Com Filmes e Séries Eu tô pensando se vai ser separado ainda Se vai ser assim Acesso só às aulas da Érica Ou só do Léo Ou só do Mário Ou tudo junto Talvez eu faça um pacote Eu tô pensando em fazer separado Mas talvez um pacote assim De Ou você compra separado Ou você compra só do Léo Ou só da Érica Ou só do Mário Ou você Compre o pacote completo Que tem tudo Eu não sei como é que vai ser Vai ser decidido Na próxima aula Então Não perca a próxima aula Como é que você não perde a próxima aula Você vai aqui Agora Você vai na descrição desse vídeo Você cadastra na lista de e-mail E você cadastra No grupo Do Telegram Eu não sei se vai ser Uma taxa diferente Pra cada professor Ou tudo junto Vai ser Mas cara Vai ter a comunidade secreta Que vai ser bolada Então pessoal Um grande abraço Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa aula Linda Maravilhosa Não percam a aula que vem Chamem seus amigos Porque na aula que vem A gente vai Na aula que vem A gente vai divulgar Como é que vai funcionar Essa comunidade Vergarística De estudos E Ah mas eu não tenho dinheiro Mário Cara Então você vai poder ver Porque toda semana Vai ter aula E vai ficar uma semana no ar Pra você ver Só que se você quiser Ter a gravação das aulas Pra baixar os vídeos Você quer ter Download Baixar os vídeos Não sei se vai dar Pra baixar os vídeos Mas download do material E a comunidade secreta Você Assista a próxima aula Então é isso aí Um grande abraço Com as três opções Também vai ser legal Um grande abraço pessoal Muito obrigado a todos Que compareceram E a gente se vê Na próxima aula É nóis Tamo junto Até mais E lembra Semana que vem Tem mais aula De todos os professores Tchau tchau pessoal